Em 2016, a primeira vez que eu dei ele, lá em São Carlos, no OpenSanca. O OpenSanca é um grupo de software livre, de software lá de São Carlos. E eles davam cursos de graça para as pessoas sobre as mais variadas áreas da computação. E me convidaram para dar esse curso. Quando souberam, quando eu entrei no Slack deles, no chat deles, eu falei que sabia sobre o Lata, que pediram para dar o curso, e nasceu o curso desse jeito. Depois disso, eu dei em 2017 para o pessoal que trabalha no Cielo, então foi um curso fechado. Eu fui convidado para dar esse curso lá, foi bem legal conhecer o pessoal do Cielo. Eles estão fazendo uma transição de como os artigos são publicados, para que eles possam ser publicados ao mesmo tempo em HTML, XML e Lata, que formam PDF depois. Então, o mesmo artigo consegue ser publicado na internet, e como formato PDF também, daquele jeito tradicional que a gente conhece das revistas científicas. E depois disso, em 2018, eu dei a primeira versão desse curso para linguistas. Eu sou linguista, eu estudo aqui no Unicamp, e eu dei a primeira versão em 2018, com conteúdo para linguistas. Só que apesar do nome, o nome ser Lata para linguista, os primeiros dois dias, talvez até um pouquinho mais do que os primeiros dois dias, talvez, sei lá, os 2.5 primeiros dias, vão ser gerais. Então, é um curso bem geral inicialmente, e depois eu vou falar sobre algumas coisas que linguistas podem querer usar. É claro que não dá para cobrir tudo, num curso de três dias, uma hora e meia só, mas essa vai ser a tentativa, tá? Eu também tive que fazer uma mudança de formato, né? Como todo mundo teve que fazer uma mudança de formato na vida, por conta da pandemia, a mudança de formato do curso foi de que era um curso presencial, então, com alcance bem menor, né? A gente fez esse curso, acho que com um público máximo de 40 pessoas, talvez nem isso, em todas as vezes que eu dei. Agora tem de 84 aqui. Então, eu tive que mudar bastante coisa. A primeira coisa é, a gente não tem mais slides. Eu acho que nesse formato aqui, os slides não funcionam tão bem. O que a gente tem é um arquivo único, ou quase que um arquivo único, que eu consegui fazer mais próximo de um arquivo único, que eu vou apresentar para vocês, né? Interface do Overleaf e tudo mais. Então, eu não sei o quão intuitivo vai ser, eu não sei como é que isso vai funcionar. Eu também estava pensando em não manter nenhum tipo de exercício, porque, obviamente, eu não consigo ir do lado de vocês, de cada um de vocês e ver como é que está, ajudar com coisas pontuais, né? Tudo que envolve programação. Tem detalhes, porque a máquina é muito burra, ela não entende o que a gente quer dizer, então a gente tem que ser muito explícito, né? No que a gente está dizendo e seguir a sintaxe, assim, a risca, senão a coisa degringola, né? Mas eu mantivo os exercícios, pelo menos para a gente fazer juntos aqui. Como a gente está gravando, eu vou mandar para vocês, vocês podem acompanhar depois a correção, tentar fazer em casa, ok? Como é que a gente vai funcionar em termos de horário? Então, a gente está começando agora às 10, eu vou ficar até às 11h30 apresentando conteúdo, discutindo com vocês. E depois disso, a gente... Tem um gatinho aparecendo mesmo, mas os gatinhos de vez em quando aparecem aqui, gente. E de vez em quando... E no final, na última meia hora, né? Depois das 11h30, que é o nosso horário oficial, eu vou ficar aqui para um bate-papo, assim, para quem quiser fazer perguntas sobre o LATIC, mas de maneira mais geral, ou então do curso também. Vou, é lógico, dar... Eu vou dar prioridade para as questões que foram relacionadas ao conteúdo que foi coberto hoje, né? Mas, se alguém depois tiver uma pergunta um pouco mais avançada, alguma coisa do tipo, a gente pode conversar, tudo bem? Acho que intervenções por áudio não vão caber, pelo menos agora, a gente tem que fazer uma coisa mais expositiva, eu acho. Vamos fazer esse teste para ver como é que vai ser hoje, qualquer coisa a gente muda o formato na próxima sexta, né? Ah, lógico, a gente vai ter três dias de curso, como eu disse, né? 17 hoje, dia 24, sexta-feira que vem, 31, mesmo horário, mesmo dia, três semanas seguidas. Eu espero que vocês não esqueçam muito de uma semana para outra, então, tenta dar uma olhadinha naquele arquivo, criar seus próprios arquivos, coisas do tipo. E, finalmente, acho que no final também cabe a gente ter uma discussão sobre se a gente deve ou não criar um grupinho de WhatsApp, alguma coisa do tipo, ou então uma lista de e-mail, para que a gente possa interagir, né? Vocês possam fazer perguntas e a gente possa se... contribuir com respostas, enfim, criar uma comunidadezinha em volta disso, né? Já que, afinal de contas, tem tanto linguista querendo aprender lá. Então, é isso, assim, eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai discutir um pouquinho do Overleaf. Eu vou discutir por que eu usei o Overleaf, não qualquer outra coisa. Ok? E daí a gente começa a discutir o LaTeX mais especificamente. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu sempre tenho essa... Você pode perguntar isso, né? Eu acho que sim. Maravilha, Tuani, obrigado. Então, o Overleaf é um site, né? É uma aplicação web, né? Que permite a gente editar LaTeX na internet, depois de um lado a gente tem o código, né? Desse lado aqui a gente tem o código, e desse lado aqui a gente tem o PDF resultante, ok? Está dando para ler bem o que está escrito aqui? Porque a gente vai ler esses comentários. Eu vou me basear basicamente nesse artigo aqui, nesse arquivo aqui como a base para o curso. Então, eu espero que o contraste esteja bom na tela de vocês. Mas, enfim. E por que eu uso o Overleaf, ao invés de falar para vocês instalarem na máquina de vocês? Bom, o LaTeX, como a gente vai ver, ele é composto de módulos, né? Módulos chamados pacotes, assim. Então, por exemplo, quem quer desenhar a árvore sintática, não necessariamente quer desenhar aquelas estruturas que o pessoal usa em química para representar a estrutura de compostos orgânicos, né? Então, o LaTeX tem pacotes separados que pessoas escrevem, pessoas como a gente, ou pessoas talvez um pouco mais versadas em latim, escrevem, para que o programa possa ser estendido, né? Ou seja, a linguagem possa ser estendida, ok? A gente vai discutir um pouquinho essas coisas técnicas com o passar do tempo. Então, muitas vezes, quando a gente instala na nossa máquina, nem todos os pacotes vêm por padrão, nem todos eles são baixados por padrão. Só que quando a gente usa o Overleaf, a instalação dele já tem todas essas coisas por padrão, já. Depois eu mostro para vocês como procurar ajuda, né? na documentação do Overleaf. Mas é um pouquinho mais fácil. É lógico que é um pouquinho mais rápido usar offline, né? Na máquina. Depois a gente pode até discutir como instalar, posso mandar para vocês um arquivo que eu tenho pronto já sobre isso. Mas por hora eu acho que é mais fácil a gente fazer na internet, ok? Eu pessoalmente faço offline, mas, enfim, quando eu comecei a usar a Latteca há 10 anos, não tinha Overleaf, não tinha nada disso, ok? Eu vou ficar de olho no chat eventualmente, então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar, eu de vez em quando vou dar uma olhada, tá? Então, principalmente se for alguma coisa muito com incêndio, assim, que a gente tem que apagar, ok? Bom, a interface do Overleaf funciona da seguinte maneira, então, a gente tem arquivos desse lado aqui, mais à esquerda, a gente tem o código aqui na posição central, né? Nessa divisão central. E aqui do lado a gente tem o PDF resultante, né? Como eu falei. A gente pode esconder essas coisas, certo? Rafael, licença. A sua apresentação, pelo menos para mim, tem algumas pessoas se manifestando também que não está aparecendo. Então, vamos lá. Para mim está. Vê se vocês conseguem fixar a apresentação dele. Agora, para mim, voltou. Se acontecer alguma coisa assim. Certo. Obrigada. Obrigada, então. Então, né, são essas três divisões que eu estava falando aqui, os arquivos, aqui o arquivo que a gente está editando, né? O código-fonte, como a gente vai chamar, e o PDF. Obrigado quem falou. Eu não sei o nome de quem me ajudou aí, mas obrigado, viu? Então, vamos apresentar rapidamente os arquivos que estão aqui, né? A gente tem uns PDFs, está vendo? Um arquivo readme, a licença. Tudo isso aqui são coisas que estão lá no GitHub também. Depois eu discuto um pouco melhor aqui, que é essa divisão entre o GitHub e o Overleaf aqui. Mas, basicamente, o GitHub é um repositório de código, e o Overleaf é esse editor que a gente está usando, tá? Tem duas pastinhas aqui de exercício também, que a gente vai eventualmente usar. Uma imagem só, que eu vou mostrar como é que coloca imagem no documento, como é que coloca imagem lado a lado, coisa do tipo. Um arquivo .bib, que é uma bibliografia, né? Eu vou mostrar como é que escreve bibliografia no LATEC+, no último dia, assim. Um arquivo PDF, né? Tem dois arquivos PDFs aqui. Um é uma... Como é que eu digo isso aqui? É uma lista de como você escreve usando os caracteres normais do teclado no IPA, né? Como é que você escreve IPA usando os caracteres normais do teclado. Isso aqui é uma coisa de referência que a gente vê depois. Tem o arquivo PDF do curso e tem esse arquivo principal. Então, o arquivo principal que a gente vai estar lidando, que eu tentei guardar tudo nele, né? É esse arquivo curso lá, Tecforma 2020.tec, ok? Já vou explicar toda essa questão aqui, que é dito .tec, não .tecs. É LATEC, não .tec, na verdade. Mas a gente já chega nisso, ok? E depois tem dois arquivinhos aqui que eu peço para vocês ignorarem, que eu coloquei um emoji lá no final do arquivo, né? E aí eu precisei carregar esse pacote aqui que não tem na instalação padrão do Overleaf, mas enfim. Depois a gente discute esses detalhes. O importante, por enquanto, é entender que desse lado ficam os arquivos, né? De texto, de imagem, etc., que vão ser chamados no nosso arquivo principal. E o arquivo principal é este, ok? Então, esse arquivo que a gente vai estar trabalhando, eu vou clicar nessa setinha aqui para esconder essa lista de arquivos. Se a gente quiser mostrá-la de novo, basta clicar na setinha aqui que mostra, ok? A árvore de arquivos, né? E, bom, como eu disse, antigamente esse curso era um curso com slides e tal, né? E agora ele mudou um pouco. Então, se vocês deram uma olhada nos outros, nas outras versões do curso que eu mandei lá no GitHub tem uns links, vocês vão ver que tem uns slides, coisas do tipo, e dessa vez não tem. Eu coloquei tudo aqui e eu coloquei comentários. Então, este arquivo aqui é para ser lido e não esse PDF. Esse é um pouco confuso, talvez, mas o PDF é para a gente ver o que está acontecendo com o output do código que a gente tem aqui. Mas o arquivo em si é para ser lido, entende? Esse é mais instrutivo, esse é mais didático do que o arquivo PDF. Por isso que eu digo que é uma adaptação, assim, eu não estou escrevendo um manual aqui exatamente, mas serve de referência, tá? Principalmente quando vocês olham para o código e depois o que o código produz aqui. Então, a gente tem um cabeçalhozinho que eu coloquei aqui, né? Dizendo o nome do arquivo, LATEC para a linguista, os dias do nosso curso, só para deixar contextualizado, né? E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é um pouquinho de história e filosofia do LATEC, né? Então, o LATEC foi escrito por um cara, na realidade o TEC, que é a base do LATEC, foi escrito por um cara chamado Donald Knuth, né? Ele é um professor de ciência da computação, um cientista da computação, que mora, ou morava, pelo menos na época, na região dos Grandes Lagos, dos Estados Unidos, esqueci o nome da cidade agora, vai voltar eventualmente. E ele publicou um livro, né? Ele era filho de tipógrafos, ele tinha publicado um livro chamado A Arte da Computação, da Programação de Computadores, né? E na época que ele fez a primeira versão desse livro, o pessoal ainda usava linotipo, né? O pessoal ainda usava aquelas máquinas que deixavam tudo sujo de tinta, então o pessoal montava os tipos, assim, e publicaram o livro dele, a primeira edição do livro desse jeito. Em 77, já tínhamos os primeiros computadores pessoais começando a surgir, não? Os primeiros computadores pessoais, não, no começo dos anos 80, né? Mas, enfim, a gente estava nessa transição, assim, para um mundo mais computadorizado, e quando saiu a segunda edição do livro dele, ele ficou extremamente desencantado com o resultado, sendo filho de tipógrafo, né? Porque era muito limitado os sistemas de tipografia computacionais na época, então ele resolveu fazer o dele. Ele começa a trabalhar em 77, a primeira versão do TEC fica pronta em 78, e o projeto se estende pelos próximos 10 anos, então em 83, 84, que a versão definitiva do TEC foi lançada. E desde então, ela praticamente não teve mudanças, ok? Então o TEC é uma linguagenzinha, assim, bastante simples, bastante enxuta, mas muito poderosa, de você dizer para o computador como é que uma coisa deve ser tipografada, ok? E é uma linguagem de programação completa, porque, não sei se vocês já programaram antes, mas a linguagem de programação tem estrutura de dados, elas têm controle de fluxo, ou seja, você fala assim, se acontecer tal coisa, me dá tal output, se acontecer tal outra coisa, me dá tal output, o TEC tinha tudo isso. Então, além de uma linguagem de expressar como é que uma coisa deveria estar tipografada, era uma linguagem de programação também, embora não fosse feita para você fazer programas, né? É para você automatizar tarefas relacionadas à tipografia. A ideia original do Donald, né, do professor Donald Knuth, era que as pessoas programassem os seus livros, né, e cada livro teria o seu código-fonte, assim, especificamente feito para aquele livro. No entanto, em 80 e pouquinho, em 85, por aí, o Leslie Lampot lançou uma versão de macros, né, para o TEC, que ele chamou de LaTEC, né? E aí vem também, eu esqueci de falar, né, da pronúncia do TEC, mas são as letras gregas, né, TAL, EPSULON e QUI. Então, o QUI é pronunciado R, né, como se fosse LOR, né? Então, a pronúncia correta é TECH, né, mas ninguém fala desse jeito. Agora, uma aproximação justa é TEC, e vem justamente da palavra TECNOS, né, do grego, que é essa junção de arte e técnica, que é uma coisa que ele tenta, que o Donald tenta atingir, né, com essa linguagem original. E daí vem o Leslie Lampot e adapta, né, ele adapta, não, ele estende essa linguagem, ele cria macros para essa linguagem, que é o que a gente usa hoje em dia, ok? Porque ele facilita bastante o uso do LaTEC, do TEC, dando bastante coisa para a gente pronta com o LaTEC, ok? Espero que isso tenha ficado relativamente simples. Mas quando vocês verem essa distinção entre TEC e LaTEC, vocês entendem que o LaTEC é uma extensão do TEC, que é o que a gente usa hoje em dia, ok? O LaTEC é uma linguagem de marcação, ok? O que é esse próximo tópico aqui? O que é uma linguagem de marcação? Bom, quando a gente entra num site da internet, né, como esse aqui mesmo, ele tem por trás dele uma série de códigos que geram isso que a gente vê, certo? Então, o que a pessoa, o webdesigner, né, ele escreve esses códigos que dispõem o texto, os gráficos, todas as informações de um site na tela, ok? É exatamente isso que a gente está fazendo com o LaTEC, que a gente está escrevendo em texto coisas que depois vão ser convertidas para espaçamento, para fontes diferentes e assim sucessivamente, ok? Então, o que a gente deve imaginar é como se a gente estivesse dando instruções para um, né, como se a gente estivesse escrevendo um manuscrito de um livro, por exemplo, e dando umas instruções, assim, para o tipógrafo, falando, olha só, aqui o texto tem que ficar em negrito, tá? Aqui eu quero que tenha um espaçamento assim para indicar determinada coisa, né? E é lógico, o tipógrafo também vai tomar as decisões dele, afinal de contas, ele é um profissional nesse assunto. Só que aqui a gente não tem tipógrafo, quem faz a tipografia é o TEC, né, o LaTEC, por trás, e a gente só indica o que está acontecendo em cada parte, né? Isso quer dizer que os comandos são semânticos, né? Então, os comandos do LaTEC serem semânticos significa que a gente diz para a máquina o que aquele pedacinho de texto indica, né? Então, a gente pode falar que um pedacinho de texto, por exemplo, é uma citação, e aí ele vai formatar aquela citação de acordo com algum estilo que a gente definir, ok? E aí tem estilos que já vêm definidos para o padrão, mas a gente pode mudar, a gente pode mudar os estilos padrão de repente para a BNT, né? Meu gatinho aqui quer atenção. E aí a citação fica no estilo da BNT e assim sucessivamente, né? Então, eu tenho dois exemplos de comando aqui, um, né, barra table of contents, e o outro, barra section, introdução. Eu queria que vocês meditassem rapidamente, assim, o que esses comandos devem fazer, né? Esse barra table of contents deve produzir o quê? Esse barra section, introdução, entre duas colchetes aqui. O que isso aqui deve... Dois colchetes, não, duas chaves, né? Sempre confundo as coisas. Deve produzir. Se alguém quiser se arriscar, tomar o microfone ou... Será o sumário? Isso, exatamente. Eu não estou vendo quem falou, se puder falar o nome para mim, eu agradeço. Carlos Eduardo. E aí, Carlos, tudo bem? Exatamente, o sumário. Então, isso aqui, né, introduz um sumário, como tem aqui, tá vendo? Então, tem o sumário aqui, né, no PDF, espero que vocês consigam ver. Tá um pouquinho pequeno, né, mas eu vou tentar aumentar um pouquinho. Então, tem o sumário do nosso arquivo, e em nenhum momento eu escrevi esse sumário explicitamente, né? Então, assim, a gente tem no Word isso também, né? Mas no Word a gente vê ele já tipografado, e aqui não. A gente tem esse table of contents e esse resultado aqui. Bom, esse comando aqui, table of contents, não, é o mesmo que está produzindo este aqui, ok? Porque aqui na frente tem um comentário, tá vendo? Tudo que começa, toda linha que começa com porcentagem, é um comentário. Depois eu vou discutir como é que a gente coloca uma porcentagem, então, de fato, no nosso arquivo, né, se a gente quiser ser explícito em relação à porcentagem. Mas porcentagem indica um comentário. Ela pode vir aqui, né, no começo da linha, ou ela pode vir no final para indicar, assim, tipo, isso aqui é o sumário. Ok? E alguém se arrisca a dizer o que faz, então, esse comando section, introdução, dentro da chave? Dele, desculpa, 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 chave, sei lá. Seria automaticamente iniciar a introdução. Isso. Imagino que não necessariamente esteja colocando o título em introdução, né? É, o título vai sair em introdução, ok? E a gente está criando uma... Aqui a gente não tem. A nossa primeira sessão, tá vendo? Chama classes e compilação. Vamos encontrar isso aqui no arquivo. Tem um monte de coisa aqui em cima, já vou discutir o que é. Mas tá vendo que tem um barra section na linha 108? Tem um barra section, classes e compilação, né? Então, em nenhum momento eu estou dizendo aqui o número disso, não? Porque ele faz isso automaticamente. Então, a numeração, tem várias coisas que são automatizadas no lápis, ok? Ok, então é esse tipo de comando que a gente vai estar editando o tempo todo. E os resultados desses comandos vão depender, claro, dependendo do comando que a gente está usando, ok? O tamanho, a fonte, o espaçamento entre linha e tudo mais, já é definido por padrão. É claro que isso pode ser modificado, mas a ideia é que a gente não fique pensando muito nisso, que a gente foque no texto. Então, a abordagem do Latte é que ela é bem diversa da abordagem do Word, por exemplo, né? O Word é o que a gente chama de UISIG, what you see is what you get, né? Tem uma... Tem essa... Deixa eu ver... What you see... What you see what you get, tá vendo aqui? Essa sigla, LIDA UISIG, que significa o que você vê é o que você vai ter impresso, né? O Latte aqui não funciona assim, o que você vê aqui não é o que você vai ter impresso do outro lado. O Word, por outro lado, é. Isso significa que o Word é muito mais uma máquina de escrever, né? Assim, do ponto de vista prático, né? Ou pelo menos, enfim, no auto-uso, né? Porque você escreve no Word e já sai alguma coisa. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que é uma máquina de escrever. O Latte não, porque o Latte é que você escreve coisas e você não sabe, a não ser que você tenha experiência, como é que ela vai sair no PDF. Então, é uma outra abordagem de você escrever arquivos e ela tem vantagens e desvantagens, nenhuma abordagem perfeita, mas a vantagem é que a gente consegue, uma delas pelo menos, que a gente consegue focar no texto e automatizar uma série de atividades, ok? Como a gente vai ver. Fazer coisas, na realidade, bem mais complexas do que o Word. Bom, então, a gente tem aqui a estrutura do curso, né? A estrutura do curso vai ser basicamente seguindo este arquivo aqui, este arquivo .tech, que a gente já viu o nome e tudo mais. De vez em quando, eu vou fazer referência a alguns arquivos de exercício, em que que vão estar esses dois aqui, meu artigo .tech e sonhosnoiteverão.tech. Depois a gente chega lá. Mas vamos dar uma olhadinha em como é que um texto, como é que um arquivo Latte é organizado, né? Ele tem duas coisas essenciais. Todo arquivo .tech vai ter que ter um preâmbulo, ok? Que é toda essa seção aqui, até onde eu tenho o Begin Document, ok? Onde eu tenho o Begin Document, começa o meu documento. E no Overleaf, especificamente, se eu clicar nessa setinha aqui, ele deve esconder tudo. Está vendo? Tudo que tem aqui, da linha 97 até a linha 1257, que ficou escondido, é o texto que vai ser impresso aqui. Tudo que vem antes, nisso que a gente chama de preâmbulo, ok? São, vamos dizer assim, configurações para o Latte, carregamento de pacotes que a gente vai usar, ok? Eu, por exemplo, estou configurando uma fonte aqui para o emoji que eu uso lá no fim. Então, eu estou dizendo a classe do documento. Todas essas coisas a gente vai discutir muito em breve. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui a gente começa com o preâmbulo, ok? Todo arquivo vai ter um preâmbulo. Minimamente, esse preâmbulo vai ter o que tem na linha 27, que é a classe do documento. Se ele é um artigo, se ele é um livro, se é uma carta, se é uma lista de compra do supermercado, enfim. E depois disso vem o documento em si. Tudo que está entre begin document e end document, né? Vou mostrar o conteúdo inteiro para vocês aqui. Vai ser impresso no PDF final, ok? Eu acho que isso é relativamente simples de entender. Vamos ver se eu consigo... Isso aqui é o que vai ser impresso. Se eu colocar alguma coisa depois de end document aqui, enfim, qualquer coisa que eu colocar vai ser sumariamente ignorada, ok? O meu compilador de Latte, que a gente já vai entrar no que isso é, vai pegar e ler até aqui e depois disso ele ignora. Então, de repente, se você está escrevendo alguma coisa do seu livro, do seu artigo, do seu artigo, que você não quer que seja publicado, você pode escrever aqui no final. Mas, enfim, isso não é uma prática muito comum, mas dá para fazer. Então, vamos ir para a primeira sessão, né? Essa sessão chamada classes e compilação, onde a gente discute essas classes de arquivos, né? E como é que um arquivo é compilado e o que significa compilar um arquivo, afinal de contas. Bom, então, o documento começa aqui, certo? Begin document, a gente tem um comandinho chamado French spacing, depois eu explico o que isso é. Make title, né? Então, a gente tem o título lá em cima. Lá tem que para linguista, meu nome, o forma, a data. Aliás, depois eu explico o que o forma é, eu esqueci de falar sobre isso. Mas, enfim, tem aqui também o abstract, o que sai como resumo, tabela de conteúdos, ou seja, o sumário aqui, table of contents, e a primeira sessão. Embaixo de cada sessão, eu coloquei os objetivos que a gente vai ter ao lidar com essa sessão, ok? Então, os objetivos aqui são entender as diferenças entre classes e as implicações que isso tem para o nosso arquivo. Os comandos document class section, bom, a gente já entendeu o section, então a gente pode pular isso aqui. A compilação de documento, o que isso é, como é que isso funciona no Latex especificamente, os diferentes compiladores que tem. Se um dia vocês forem usar um documento Latex na máquina de vocês, talvez até alguns já tenham passado por isso, vocês vão ver esse tal de PDF Latex, Lua Latex, Z Latex, o que são essas coisas, né? E aqui a gente tem os erros de compilação, também vou mostrar o que acontece quando a gente comete alguns erros. E a gente tem texto aqui, percebe? Na linha 116 e 118 a gente tem texto, que é exatamente esse texto que está aqui. A gente tem alguns comandos que produzem algumas diferentes fontes aqui, coisa do tipo, né? Vamos considerar isso brevemente. Bom, qual que é a ideia? Vamos voltar lá para cima no preâmbulo e vamos dar uma olhada na classe desse documento. Então a gente tem um comando chamado document class, algumas opções de classe aqui dentro, a gente vai discutir elas oportunamente. E a gente tem a classe artigo, ok? Bom, quando o Leslie Lamport estava escrevendo o Latex, ele falou assim, ah, o que os acadêmicos falam? Não, a gente escreve artigos, a gente escreve livros, a gente escreve cartas, escrevia mais nos anos 80 do que hoje, não? Então ele resolveu fazer algumas classes, algumas pré-configurações de documento, que já vem com uma série de coisas prontas, né? E uma série de expectativas também. Então, o que acontece se eu mudar essa classe aqui, a article, por exemplo, para a book? Vamos fazer essa mudança e compilar. A gente vai ver que a gente vai incorrer em alguns erros aqui. Mas é de se esperar, por exemplo, que um livro seja dividido em capítulos e não em sessões, né? Para começo de conversa. Então, essa é uma das implicações de usar article ou book, né? Em nenhum momento aqui eu usei o comando de capítulo que é barra chapter, né? Isso vai ter uma implicação. Outra coisa que livros não têm, livros não têm um abstract, né? Livros não têm esse resumo, assim, como os artigos têm. Isso até tem, sei lá, alguma coisa na orelha, alguma coisa do tipo. Mas os livros não têm resumo, né? Então eu compilei o arquivo aqui. Vocês viram que demora um pouquinho esse processo, ele tem que ler todo o arquivo, reestruturar tudo. Mas a gente ganhou uma capa, né? Percebe? A gente tem uma página para capa, então aquele make title lá virou uma capa inteira. Aí a gente até tem um resumo, ele manteve o resumo aqui, né? E sumário, uma página específica para o sumário. Mas aí a gente tem as sessões numeradas começando com zero. Porque, como eu disse, os livros são divididos, afinal de contas, em capítulos, né? E aqui a gente está usando sessões. Então, dependendo da classe que você usa, ele espera coisas diferentes. Tem uns erros de compilação também que a gente correu. Se a gente clicar aqui, ele mostra os logs, aquilo que o compilador produz de erros, de mensagens para a gente. E ele diz assim, olha só. Aqui, o ambiente abstract não foi definido. Então, esse ambiente abstract existe para artigos, mas não existe para livros, né? Isso são coisas todas que foram definidas lá pelo Leslie Amport. Pessoas que trabalharam com ele e continuam trabalhando lá, até aqui. Para a classe artigo. Então, quando eu decidi escrever esse documento aqui, eu falei, bom, é mais um artigo do que um livro, não? Isso aqui se aproximou mais de um artigo do que um livro. Por isso que eu usei a classe article e não a classe pop, ok? Que tem, como a gente viu, certas implicações, ok? Então, quando a gente tem erros, às vezes tem erros fatais, né? Que acontecem e a gente não consegue compilar. O nosso compilador aqui de lata é que vai parar simplesmente. Vai falar, olha só, eu não consigo saber o que fazer aqui. E ele vai dar algum tipo de mensagem, como por exemplo, olha. A classe, o ambiente, a abstract, não está definindo, ok? E com o tempo, a gente vai ficando um pouquinho melhor de entender o que essas coisas significam de fato. O que é interpretar. Então, aqui eu mudei de novo para a artigo, a classe do documento. E ele voltou a estar com aquela cara que a gente estava esperando antes, ok? Eu estava falando sobre compiladores, né? O que acontece? Esse arquivo aqui é um arquivo de texto simples. Eu consigo abrir isso aqui com qualquer editor de texto. Não com processador de texto como o Word, por exemplo. Mas um editor de texto como o Vim, para quem é do Linux, né? Do Mac, essas coisas. O Emacs, ou então o Notepad, o Notepad++, né? Cada um tem o seu editor de texto favorito, principalmente quem programa. Mas você escreve, então, o Látero é que usando o editor de texto comum. Dá para escrever usando o Notepad, por exemplo. A diferença é que ele não vai ficar bonitinho, assim, colorido, né? Porque ele não sabe identificar o que cada uma dessas coisas significa. Ele é um editor de texto, assim, sem nenhuma expectativa, né? Bem simples. Mas tem que ter algum programa que pega esse código aqui, interpreta essas coisas e produz esse PDF. Esse programa é justamente o compilador, ok? O compilador mais famoso de todos é o PDF lá. Tem que o motivo disso é porque ele é o primeiro, né? Mas não só é o primeiro, como é um compilador que tem tudo o que as pessoas precisam para escrever em inglês. Mas, como a maior parte das informações que a gente encontra sobre o Látero é que é em inglês ou alemão, tem certas coisas que o inglês não tem. Por exemplo, acento, né? No diacrítico, não tem no inglês, assim. De vez em quando eles usam acento quando eles estão usando alguma palavra do francês, alguma coisa do tipo. Mas é muito raro. As pessoas que só falam inglês, muitas vezes nem sabem colocar um acento numa palavra, né? Um teclado americano, assim, por exemplo. Se você digitar uma aspa, ele imediatamente já digita a aspa, né? E por isso as pessoas foram desenvolvendo outros compiladores. Como, por exemplo, o LuaLatec, que é escrito numa linguagem de programação brasileira, chamada Lua. E ele é bem mais completo do que o PDF látec. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Pode parecer um pouco complicado, mas depois vocês revezam. Aqui no menuzinho do Overleaf, tem uma escolha de compilador, tá vendo? E eu escolhi aqui o LuaLatec para compilar. Eu escolho o LuaLatec para compilar todos os meus documentos, porque daí eu posso vir aqui, de repente, digitar um símbolo como esse aqui, né? Esse símbolo aqui, por exemplo, no sueco tem, né? E esse símbolo vai ser produzido no meu arquivo final. Se eu escolher o PDF látec, ele não sabe ler esses tipos de símbolo que vão muito além da tabela ASCII, né? Quem já programou, quem entende um pouquinho de computador, sabe o que é a tabela ASCII. Quando os computadores foram criados, né? Tinha que ter algum tipo de codificação, porque tudo que tem dentro do computador é em binário, né? Então, por exemplo, a letra A é representada por um número lá dentro do computador, sei lá. Zero, 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 um, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? E a letra B é representada por isso aqui, entendeu? E que depois você pode ter convertido por um número binário também. Desculpa, por um número decimal também. Isso aqui é representação em binário, né? Só que tinha um espaço limitado na memória, então eles colocaram, tipo assim, cento e tantos caracteres representados usando esse tipo de codificação, ou seja, o B é representado por esse conjunto de bits, né? O A é representado por outro e assim sucessivamente. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de UTF-8. Vocês já devem ter visto isso, principalmente quem trabalha com copas, né? A codificação do arquivo. O UTF-8, ele tem um suporte a todas as línguas, vários glifos, né? Então você pode escrever no mesmo artigo com caracteres do mandarim, do japonês, do português com os acentos, do grego, sei lá. E o Lua Látex, esse compilador, tem que suporte por padrão a todas essas coisas. Então ele consegue automaticamente compilar usando esses caracteres, o que não é possível com o PDF Látex. Então, para o futuro, quando vocês estiverem trabalhando com Látex e tal, quando estiverem configurando o ambiente, coisas do tipo, eu recomendo que mudem para a Lua Látex. Não é o padrão, como eu disse, porque o padrão é as pessoas escreveram em inglês, assim, né? Não é o padrão porque deveria ser, mas o padrão porque a maior parte das pessoas escreve em inglês. A maior parte das pessoas escrevem lá. Mas a gente faz esse tipo de modificação para o português, ok? Bom, então a gente viu um pouco sobre as classes, as diferenças entre elas, né? A gente tem mais classes, a gente vai ver uma lista delas eventualmente. A gente viu esses compiladores, tocamos aqui na ideia de erro de compilação, se aparecer algum erro de compilação no meio do caminho, a gente vai discutir isso também. E o que é compilar um documento, né? Que é transformar desse arquivo fonte aqui para um PDF, por exemplo, ok? O Látex pode ser compilado para outras coisas também, mas comumente é um PDF. Algumas pessoas têm compiladores para o site da web, por exemplo. Tem gente que escrevia os próprios sites, o próprio blog em Látex, mas não é uma coisa comum de ser feita, tá? Então vamos passar para a próxima sessão, a sessão 2, aqui, comandos e espaço em branco, para entender um pouquinho como é que essa questão da compilação funciona, certo? Então, em primeiro lugar, no Látex, os espaços em branco que tem aqui no meu arquivo, percebem que na linha 125, no meu arquivo de fonte, né? Eu tenho vários espaços em branco aqui. Esses espaços em branco vão ser sumariamente ignorados pelo Látex aqui. O Látex, ele faz a própria escolha de qual vai ser o espaçamento entre as letras, entre as palavras, às vezes colocando já automaticamente quebra de palavra no final da linha, se ele achar que é necessário para balancear o corpo do texto, né, justificado e tal. Então, o que acontece é que o espaço em branco no Látex, ele serve só para separar palavras, quando for um espaço horizontal. Quando é um espaço vertical, ou seja, uma linha em branco, como a linha 126, que está em branco, separando os dois parágrafos na linha 125 e 127, é assim que eu crio o parágrafo aqui, o parágrafo aqui, aqui, ok. E os espaços também são usados, às vezes, no código, né? Por exemplo, dá uma olhada aqui na linha 131 até 135, eu tenho um bloco de comandos, e existe uma relação hierárquica, né? Tudo que está dentro de begin example and example, tem uma relação hierárquica com example, ou seja, é um tipo de exemplo, né? Então, eu pessoalmente coloco uma tabulação, no caso, na realidade, são dois espaços aqui, para identificar que isso aqui está dentro disso. Então, existe uma relação hierárquica entre essas coisas aqui. A gente pode fazer isso, né, se tivesse outro begin, alguma coisa aqui, por exemplo, begin center, por exemplo, deixar as coisas centralizadas, ele já automaticamente colocou para mim mais duas, espero que ele tenha colocado duas aqui, não é, duas, duas. Então, tá, agora tem quatro para identificar que isso aqui tem uma relação de hierarquia com o outro, né? Com o outro ambiente aqui, então, ia ter, por exemplo, um texto do tipo texto, texto, texto. E só para... Assim, para ver aqui, eles são tipografados, né, no arquivo LATEC, no arquivo PDF, aliás, com espaço normal, tá vendo? Então, se você, por acaso, coloca um espaço a mais, mas isso é muito comum em hoje acontecer, a gente coloca um espaço a mais... Rafael, acho que teu microfone está com problema. Rafael, a gente não está te ouvindo. Agora, vocês estão me ouvindo? Sim, mas antes parou tudo, porque parecia um barulho, assim. Ah, pode crer, acho que eu devo ter batido aqui, sem querer o microfone. Estava passando um suco, parecia um liquidificador. Foi mal, gente. O que vocês perderam aí? Qual foi a última parte que vocês ouviram? A gente perdeu uns 15 segundos. Ah, tá. Não, eu estava só dizendo que o espaço em branco, então, ele não é usado literalmente, mas com uma função semântica, né, de separar palavras, ok? Ou parágrafos, né, palavras se for o espaço horizontal, e parágrafos se for o espaço vertical, ok? E também para a gente organizar o código, ok? Então, lá tem que ir, na maior parte dos casos, ignorar o espaço em branco. Ele serve, como na maior parte da linguagem de programação, como a função de organização do código, ok? E, dê uma olhada, então, por exemplo, aqui no PDF. Tá vendo esse exemplo 1 que eu coloquei aqui? Tem um espaço em branco estranho aqui, né? Tem barra, section, coladinho, introdução. E embaixo, uma outra versão. Barra, section, separadinho por espaço aqui, e depois introdução. Que seria o argumento desse comando aqui, né? Assim, do ponto de vista de melhores práticas, de leitura do código e tudo mais. Qual versão, talvez, seria melhor, assim? Alguém se arrisca, acho, tá? Será que essa chave aqui, deve estar colada no comando section? Será que a gente deveria colocar um espaço, já que os espaços em branco são ignorados? Eu acho que tanto faz, pelo que você falou, se ele ignora os espaços. Tanto faz, Amanda. Só que, assim, a questão é que, do ponto de vista da organização do código, existe uma relação de dependência, né? Essa introdução é um argumento para o comando section, certo? Então, por melhores práticas ou por conveniência, a gente coloca essas coisas juntinhas, entendeu? E a gente separa quando elas não têm uma relação, entendeu? Então, do ponto de vista não do LATEC, assim, o LATEC realmente vai ignorar. Poderia colocar vários espaços em branco aqui na linha 134, que isso aqui vai ser ignorado. Ele está esperando, eventualmente, encontrar essa chave e o fechamento da chave, ok? Mas a questão é que, quando a gente, quando as pessoas desenvolvem melhores práticas de escrita e leitura de códigos uns dos outros, essa primeira versão aqui é considerada melhor, ok? Do ponto de vista da leitura nossa, como ser humano, porque existe uma relação de dependência entre isso que está na chave e o comando section, entendeu? Bom... Rafael, posso fazer uma pergunta rápida? Claro, manda aí. Tá, não, só para confirmar. Aí, bem nessa parte mesmo que você está, você falou sobre os espaços no começo para definir hierarquia, você está usando isso para visualmente facilitar para você, o código não pede, né? Porque tem algumas linguagens de programação que pedem, né? Que se você não colocar ele afastado para a direita, o compilador não vai entender que tem uma hierarquia ali. Então, ali você está colocando só para a sua organização mesmo, né? Só para a minha organização. Tá bom, obrigado. Você está programando em Python, por exemplo, né? Você tem um look for, por exemplo, for, x, in, sei lá. Não lembro mais a... Parece que é alguma coisa assim, né? Rafael, eu tenho outra pergunta aqui também. Anda aí. Se a linha em branco cria um parágrafo, ele quebra a página automático? Não. Se eu colocar várias linhas em branco aqui, eu vou criar um parágrafo só. Então, linhas em branco seguidas ou espaços em branco seguidos são condensados. Para eu criar uma página nova, eu uso um comando. Alguém se arrisca? New... A Overleaf é legal, né? Porque ele já mostrou uma série de opções, está vendo? New page, né? Então, é legal também usar a Overleaf por conta disso. Quando você começa a escrever um comando, ele tenta adivinhar em que comando, baseado no arquivo e também nos comandos são mais usados, que é que comando você está tentando usar. Então, New Page. E veja que não tem... Alguns arquivos, como New Speck, ele já vem com essas duas chaves aqui, para a gente colocar alguma coisa lá dentro. Então, New Page não recebe nenhum tipo de... Argumento, ok? Então, é isso, Juscelia. Para criar uma página nova, a gente escreve New Page, ok? Mas, geralmente, a gente não faz isso manualmente, não, tá? Você vai ver que ele... Já sei, tá? Obrigada. Ele faz isso automaticamente. Legal. Então, assim, quem conseguiu... Eu não sei se é a maior parte das pessoas... Eu estou vendo 32 pessoas aqui que estão vendo o arquivo comigo, né? Quem conseguiu... Bastante gente conseguiu, assim, abrir esse código aqui, editar, compilar uma versão pessoal, porque eu só mandei um link para vocês visualizarem, né? Não um link para editar. Mas é possível copiar na própria área de trabalho do Overleaf de cada um, né? E aí, se isso é possível... Se não for possível hoje, a gente resolve os exercícios juntos. Mas, se for possível... Aqui a gente tem um exercício, né? Eu pensei nessa ideia de retomar os exercícios que já existiam na outra versão do... Do curso, né? Mas eu não sei se isso vai funcionar na prática. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um exercício, tenho as instruções do exercício aqui. Quem quiser resolver depois, pode resolver. E aí pode rever, de repente, a gravação para entender o que foi feito. Então, esse exercício aqui é o seguinte. A gente não tem... Tá vendo? A gente tem um parágrafo aqui. A gente tem uma lista de coisas. A gente vai ver como é que edita listas. Mas, por enquanto, vamos considerar cada item da lista como um parágrafo, ok? Aí a gente tem um outro parágrafo aqui, percebem? Com um esdrúxulo, um espaçamento aqui. Então, isso aqui deveria ser um parágrafo só. E isso aqui deveria ser um parágrafo novo, né? Quem conseguiu aí editar e compilar um arquivo usando o Avelife? Ninguém? Se não for ninguém, a gente resolve rapidinho, assim. É, Rafael. Oi. Tá me ouvindo? Oi. Você poderia... Quando eu mexo nesse... Eu sou uma das pessoas que tá online aí nessas 26, no seu arquivo. Eu não conheço muito bem o programa. Então, quando eu mexo nesse arquivo, eu tô editando pra todo mundo. Eu tenho que fazer uma cópia pro meu... Isso. Pro meu... Isso. Essa é a parte de ensinamento, porque eu não sou familiar com o programa. Boa pergunta. Vamos fazer o seguinte. Então, na última meia hora, a gente dá uma olhada juntos como é que faz isso. Pode ser? Faz o seguinte. Vai nessa linha 145, a Renata que tá falando, né? Tenta colocar um espaço em branco aqui, de repente. Eu acho que você... Eu acho que eu posso... Um link só... Qual linha? Cento e... Cento e cinco. Aí tem... Entre administrativas exigidas, tem um espação em branco ali, tá vendo? Tem. Uhum. Vê se você consegue digitar mais espaço em branco. Vamos ver. Não, aparentemente não. Porque o link que eu passei, se eu não me engano, foi um link só de visualização. Mas eu acho que é possível de alguma maneira, e eu me esqueci de fazer isso, perfeito desculpa, de pegar esse link e mandar pra sua área de trabalho pra que você tenha uma cópia e possa trabalhar ali no próprio Overlift, né? Então, depois, no finalzinho, a gente pega uns minutos e faz isso, ok? E aí, depois, vocês fazem os exercícios que foram discutidos na aula de hoje, pode ser? Certo, obrigada. Maravilha, então. Bom, a resolução desse exercício aqui, como a gente não... Infelizmente, a gente não tá... A gente tá numa pandemia, a gente tá todo mundo online, eu não consigo sentar do lado de vocês e ajudar cada um a fazer, como a gente fez nas outras versões do curso, né? A ideia é que a gente ajustar o espaço de verificação do ponto de vista do código-fonte, né? Então, por exemplo... Oi. 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 É, desculpa, eu não tô entendendo, na verdade, porque o que eu fiz foi baixar o zip do curso inteiro e abrir no Overlift online, só que daí eu abro o curso lá, Take Forma, e daí eu tento compilar e ele me dá erro de compilação, eu não sei se eu tô abrindo lá. Tá, depois você me mostra o erro de compilação que ele dá, porque eu fiz umas modificações, pode ser que você tenha baixado em algum momento em que eu tava fazendo alguma modificação. Tenta baixar o zip, manda aí. Sobre esse arquivo zip, ele tá mesmo com um problema, porque parece que tá linkado ao, digamos, armazenamento interno, tá com o usuário, barra, tá, não, não, aí dá erro. Ah, entendi, pode crer. Bom, então... Eu não consegui abrir também o... quando eu baixo o seu arquivo zip lá do GitHub. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar pra vocês no e-mail, agora mesmo, esse arquivo zip que eu acabei de baixar do Overlift que ele tá compilando, né. Então, a maneira de fazer isso, até funciona pra Renato isso aí, é o seguinte, vocês abrem o Overlift de vocês, né, e aí tem algum lugar, assim, fazer um upload de um projeto, né, vou até abrir aqui pra ver como é que é isso. É o alif.com. Deixa eu mandar, então, naquela... Só um segundo, gente, eu tô abrindo o e-mail que eu mandei pra vocês hoje mais cedo e vou mandar a última versão do zip aqui. É, tem um negócio, tem um botãozinho chamado Copy Project, quando eu mando o link, né, que dá pra fazer isso também, ok, e aí ele automatiza isso. Uma outra opção é pegar esse arquivo zip que eu tô mandando agora pra todo mundo pro e-mail e fazer upload dele, ok, o zip mesmo, pro Overlift. Tem a pagininha que abre, chama Your Projects, né, ou Seus Projetos, sei lá, se estiver em português. Tem um linkzinho verde, um botãozinho verde à esquerda, na parte de cima, e lá tem Upload Project, né, pra você fazer um upload de um projeto. Ele pede um arquivo zip, ok, então pode mandar esse arquivo zip lá que deve funcionar, porque é exatamente o que a gente tá usando agora. Ok? Mas, enfim, eu vou resolver o problema aqui de qualquer maneira pra gente poder passar pra frente, ok? Então, a ideia simplesmente é não deixar esses espaços todos em branco, não deixar um espaço só, fazer a divisão entre parágrafos aqui, né, Isso aqui é um bloco só. Eu vou até dividir isso aqui como se fosse três parágrafos, porque a gente pode imaginar que três itens são parágrafos distintos, Embora exista uma relação entre eles, né. Se eu fizer isso aqui, vai acontecer uma coisa interessante. Acho que eu vou deixar desse jeito. Vou tirar esse espaço a mais aqui e fazer a separação finalmente num parágrafo. Então, a gente tem, por assim dizer, um, dois, três, quatro parágrafos, não sendo que um deles é uma lista. E eu vou mandar compilar isso aqui e a gente fica de olho nesse quadradinho aqui, não sei o que cor é esse. Um marrom, sei lá. E a gente fica de olho, demora um pouquinho pra compilar, mas ele vai mostrar alguma coisa diferente aqui, por conta dos espaçamentos que a gente mudou, né. Bom, então o que acontece é que agora a gente tem três parágrafos, né. Um aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui final, certo. Um parágrafo aqui, o outro aqui. E a lista virou um parágrafo, vejam. Que aqui não tem quebra de linha, né. Linha 147, 148, 149 é grudada. Então aqui não tem uma quebra de linha. De duas opções que a gente tem, a gente pode colocar um espaço que cria um parágrafo novo, ou a gente pode colocar quebra de linha explícitas. Se a gente usava new page, como é que vai ser uma linha nova, né. Alguém se arrisca? Barra dupla? Como? Duas pessoas falaram o mesmo tempo. Eu uso barra dupla. Isso. A barra dupla é a mesma coisa que escrever new line, ok. Então assim, existem coisas que são intuitivas, né. New page, new line, ok. Mas ao invés disso que fica escrevendo new line o tempo todo, porque é uma coisa muito comum, dá para usar essas duas barras invertidas para trás, assim, né. Acho que barra invertida para frente, não. Mas enfim, essas duas barras aqui quebram a linha. Então se eu fizer isso aqui, eu vou ter uma listinha, que é um parágrafo só, mas com quebras explícitas de linha. Então a gente pode indicar para o lado onde quebrar a linha, assim como a gente pode indicar onde quebrar a página usando new page, ok. Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai ver como editar, de fato, assim, como, tipo, gravar uma lista, como modificar essa lista e assim sucessivamente. Bom, nesse ponto aqui eu vou parar um pouquinho, perguntar se vocês têm alguma dúvida aí de... Conseguiram ou não fazer upload do arquivo lá? Conseguiram compilar ou não? Eu não consegui abrir ainda, mas talvez seja problema meu mesmo, que eu não estou sabendo fazer. Não abri com o que você mandou. Você mandou agora, Rafael, alguma coisa? Isso, eu acabei de mandar, faz uns dois minutinhos por e-mail, um arquivo... Ah, eu não estou para a lista. Tá, manda aí seu e-mail que eu faço o registro. Rafael. Opa. É o João. Ok, João. Tem uma outra maneira do pessoal fazer o download mais rápido, que é ali em cima, tá vendo na sua página, tem aquela setinha do lado do menu? Do lado do menu, sim. Essa setinha aqui, aham. Essa setinha vai levar eles aos projects. Isso. Aí eles vão selecionar o curso lá, a textform ali, tá vendo? Aham. Volta na... Isso, volta onde você estava lá. Isso. Aí seleciona ele. Aham. Aí do lado, seleciona do lado. E aí lá em trás vai ter copy. Na hora que ele clicar, copy vai criar um segundo arquivo só para você editar. Ah, entendi. Então as pessoas têm um copy em algum momento aqui. Onde fica esse copy? Vamos ver. É exatamente isso que você acabou de fazer. É esse passo, já te mostrei. Ah, make a copy, né? Não, nem precisa. Só clicar naquele copy ali onde você estava ali, já vai criar automaticamente. Você seleciona isso e a pessoa vai clicar lá. Eles mesmos. Eles mesmos. Eles vão fazer isso. Entendi. Pronto. Então existe aqui uma versão, porque eu nunca vi um arquivo, nunca tive acesso a um arquivo só de visualização, né? Então aparece no nome de cada um esse projeto, só que só com visualização, né? Isso, exatamente. Ela vai estar como linkzinho no owner ali. Aí o que eles vão fazer? Eles vão selecionar, como você fez aí agora, e vai lá naquele simbolozinho ali de copiar. Vai já gerar um arquivinho embaixo para eles, que é só eles clicar e o owner vai ser you. Vai estar escrito para eles lá. Logo aqui, né? You. Exatamente. Você clicar no copy aqui e ele vai criar uma cópia. Bom, esse é o jeito também. Exatamente. Perfeito. Eu não mandei a edição, obviamente, para evitar que alguém editasse sem querer no meio do processo aqui, né? Bom, perfeito. Valeu, João. E de qualquer maneira, quem recebeu o... Consegui, Rafael. Consegui. Aí, massa. A Tuani, né, Tuani? Legal. Gente, programação é muito difícil, assim, no início, porque a gente tem que configurar o ambiente, entender como é que o programa funciona, qualquer tipo de programa novo, de linguagem nova que a gente vai programar, tem todo um setup, assim, né, do ambiente, que é difícil, ok? Mas não fiquem... Não fiquem mal, assim, por isso, porque é muito normal, eu também tive muita dificuldade no começo. E aqui, então, o resultado final foi esse, né? A gente não tem linhas, né, entre os parágrafos aqui, por conta de eu ter criado essa caixinha, tá? E aí muda um pouco o entre parágrafos, né, e tudo mais. Mas se fosse fora dessa caixinha, o resultado ia ser um pouquinho diferente, ok? É porque esse ambiente de caixa aqui, ele muda um pouquinho como é tipografado, tá bom? Então vamos seguir em frente, vamos para a próxima sessão. E vocês estão vendo que as sessões, por enquanto, têm sido bem, assim, chatinhas, né, porque a gente estava lidando com os detalhes. Então vamos tentar recuperar. A gente viu que o arquivo, ele tem duas grandes divisões, né? O arquivo tem um preâmbulo, o arquivo tem um corpo, né, que começa com begin, document, end, document, e aí é onde tem o documento de fato. Ele é secionado por barra section, e aí o nome da seção que você quer dar. A ordem desses barra sections vai ser refletida na numeração automaticamente, ok? Só que antes da gente seguir e falar sobre coisas mais, assim, práticas mesmo, a gente tem que entender que, como toda linguagem de programação, o LaTeX tem alguns símbolos especiais que são reservados, ou então devem ser usados de uma determinada maneira especial para que a gente tenha o output desejado, que é o resultado desejado. Os primeiros aqui, as primeiras coisas que eu vou discutir, que são as aspas, os ifens, os espaços não quebráveis, são coisas de tipografia mesmo, que coisas que nem sempre a gente tem acesso no Word, por exemplo, principalmente o espaço não quebrável, não é tão óbvio como fazer isso. Algumas pessoas que sabem mexer melhor no Word vão saber como fazer isso, mas não é conhecimento comum, porque não está indo na cara, né? Mas qualquer manual de lata aqui que você vá ver, eles vão falar que as aspas são usadas de maneiras diferentes aqui, que os ifens também têm uma certa peculiaridade de como é que você usa ifens, traversão e meia risca, e os espaços não quebráveis também. Então vamos discutir isso rapidamente, ok? As aspas, a gente vê aqui, tem um ambiente de descrição que cria toda essa coisa bonitinha aqui com a coisa em negrito, né? No Word, vocês já devem ter notado que quando a gente está digitando, como aqui na linha 164, a gente digita uma aspa, né? No computador, que nos teclados em português brasileiro é shift, e daí aquela aspinha assim, e aí um espaço, né? Para digitar aspa. E muitas vezes o Word tem uma animaçãozinha assim que muda aquelas aspas para algo do tipo assim, quer ver? Do tipo assim. Vamos ver se vai sair aqui. Isso, né? Então vocês percebem que tem uma diferença entre essas aspas aqui, essas aspas aqui, e tem uma diferença também entre esse tipo de aspa aqui. Percebem que existe uma mini diferença aqui? É um pouco difícil de ver. Nos livros a gente vê isso muito bem, tem aspas que abrem as citações e aspas que fecham as citações, acho que a gente aprende até isso quando é criança, né? Mas quando a gente vai para o computador, a gente não encontra essas aspas que abrem e que fecham no teclado. O teclado tem só um conjunto de aspas, né? Aspas simples e aspas duplas. E na tipografia, a tradução é chamar essas aspas, na tradução brasileira, é chamá-las de aspas burras, ok? Que são essas aspas que não tem nem começo nem fim, elas não indicam quando uma citação está começando, quando ela está terminando. Que seria, sei lá, equivalente ao invés de usar dois parênteses, usar esses dois símbolos, assim, retos, né? Eles não tem nenhuma diferença semântica entre eles. Então, no LATIC, se vocês forem no manual, eles vão falar assim, olha, você abre as aspas usando dois acentos graves, ok? Então, a gente abre as aspas com dois acentos graves e a gente fecha aspas com duas aspas simples, ok? Isso aqui vai ser automaticamente convertido para isso aqui. Aspas que abrem, aspas que fecham. Alguns editores de texto são capazes de inserir aspas de fato. Se vocês souberem fazer isso, essas aspas corretas aqui, para quem tem mais atenção ao detalhe, é possível fazer isso também usando o Lua lá, mas não o PDF lá, você que lembra daquela discussão do TF8, que eu fiz, não é? Mas, de modo geral, é assim que a gente coloca aspas, ok? Bem, então, essa é a primeira coisa que vocês devem saber. Não são essas aspas que a gente usa, mas tem esse preciosismo aqui de usar esses tipos de aspas diferentes que vão ser automaticamente convertidos. Se vocês quiserem colocar uma aspa só, aliás, é só usar uma de cada, ok? Isso vai produzir aspas simples dos dois lados, mas as aspas corretas. Existe também uma diferença entre travessão, hífen e meia-risco, ok? Então, por exemplo, o hífen é o que liga duas palavras para formar uma palavra só, para formar como se fosse um sintagma, um item lexical. Sintagma, não. Um item lexical é melhor. E muitas vezes a gente está digitando o Word também, às vezes a gente digita um hífen assim, e isso vira um travessão, né? A gente dá um Enter e vira um travessão, dependendo do contexto. E nem sempre isso é fácil de fazer, não? Tem sistemas que, por exemplo, aqui no Linux eu consigo adicionar um travessão especificamente. Perceba a diferença do tamanho aqui do travessão para o hífen, né? E o Word faz isso automaticamente. No LATEC, para a gente colocar uma travessão, a gente coloca simplesmente três hífens juntinhos assim, e isso aqui vai virar um hífen aqui no output, estão vendo? Então, leve um guarda-chuva, e aí tem um travessão, ouvi na rádio que pode chover entre as 10 e a 1, né, da tarde. Então, tem uma outra distinção aqui, que isso raras as pessoas conhecem, né, mas no LATEC é feito explícito, então a gente acaba conhecendo, que é o que chamar de meia-risca. A meia-risca, ela une, ela une, como é que eu posso dizer isso? São períodos, né, por assim dizer. Então, a gente tem das 10 às 1 da tarde, isso tradicionalmente na tipografia é representado com travessão, que não é nem um travessão desse tipo aqui, nem um hífen, ok? Então tem esse tipo de preciosismo, né? Tem a ponte, a ponte Rio, Niterói, é outro uso disso, né? Então a gente tem uma conexão, né, física, geográfica entre as duas coisas, e a gente representa isso usando a meia-risca, ok? Então quem gosta de atentar aos detalhes, né, é legal saber isso, isso aqui também vai ficar como referência. Acho que uma coisa mais útil ainda é entender espaço não quebrável. É muito comum a gente estar escrevendo uma citação do tipo assim, segundo o Chomsky, e aí a gente põe o ano, né, e eu já vi gente falando assim, olha, põe o ano colado de uma vez no nome do Chomsky, né? Então, por exemplo, 1958. O nome colado aqui, o número colado aqui, porque a gente evita que haja uma quebra de linha, né? No látex seria essas duas barras aqui. E aí fica uma coisa um pouco estranha, porque na outra linha tem o 1958, começando a linha com um parêntese, né, uma coisa meio estranha. No látex, assim como no antes também é possível, a gente pode colocar um espaço não quebrável, o espaço não quebrável no látex é um tio, ok? Se você coloca um tio aqui, o látex jamais vai fazer uma quebra de linha aqui, não importa o que acontecer, né? Então a gente geralmente faz isso com números, às 10 horas de ontem, ou então na página 40, também tem o senhor Silva aqui, que a gente pode colocar um espaço não quebrável, porque afinal de contas é meio que o nome da pessoa, né? Tem várias situações em que a gente não quer que haja uma quebra de linha, onde a gente não quer que abra uma quebra, não quer que haja uma quebra de linha, desculpa, a gente coloca um tio, ok? Então esses caracteres aqui, né, os três, os três hífens aqui, que vão produzir uma travessão, esse tipo de representação das aspas aqui, para ficar fácil de colocar ela, e o espaço não quebrável, vejam que a maneira que eu escrevo no código sai totalmente diferente aqui no código, né? No caso do espaço não quebrável, nem sai nada, sai um espaço aqui. No Word, se eu não me engano, eu acho que é contra o espaço, né, que faz um espaço não quebrável aqui, mas eu não tenho certeza, faz muitos anos já que eu não uso. Tá bom? Então, esses são coisinhas assim, detalhezinhos de tipografia, mas que é legal conhecer de partida, para vocês conseguirem interpretar o que vem mais para frente no código. Agora, de fato, tem uma coisa importante, que é o seguinte, a gente viu que os comandos são iniciados por barra, certo? Então tem o barra, section, e aí, sei lá, minha sessão e minha sessão. Então, isso significa que nada disso aqui vai ser tipografado da maneira como está escrito, né? Não vai aparecer barra, section no texto, vai aparecer a sessão, assim, tipografado do jeito que uma sessão deve ser. Tem vários caracteres que têm sentido especial no LATEC, ok? Eles são representados aqui, ou acho que seja até melhor ver no PDF, né? que é a hashtag, né? Esqueci o nome disso, Patrícia. O cifrão, o símbolo de porcentagem, esse símbolo aqui que eu não vou lembrar o nome agora, esse tipo de acento, o ampersand, né? O e-comercial, o underline, as duas chaves, obviamente, porque elas recebem o argumento, né? O til, que a gente acabou de ver, que faz um passo não quebrava, e a própria barra que introduz comandos, ok? Então, para você colocar qualquer uma dessas coisas explicitamente no texto, é necessário escapar. O que eu quero dizer por escapar? Bom, na linguagem de programação, a gente tem algo do tipo, para quem já programou já, é um texto, ele é representado com aspas, assim, tudo que é texto, né? Ah, meu microfone. Preciso parar de bater no microfone, gente, foi mal. Então, é... Então, as aspas nas linguagens de programação, para quem já programou, tem um sentido especial, que é indicando o que é uma string, ou seja, uma seção de caracteres, de texto. Então, a gente tem a tradução de escapar, ou seja, colocar uma barra na frente dessas coisas, para que eles virem literais. No lá, até que a gente tenha um parecido. Então, a gente tem aqui barras na frente das coisas, para que a gente tenha acesso a elas, ok? Então, por exemplo, barra, hashtag vai produzir um hashtag, barra, cifrão, cifrão, e assim sucessivamente, ok? Então, aqui tem uma listinha, se vocês tiverem que usar um dia, qualquer uma dessas coisas, ou der um erro no código, né? Porque você tenta colocar um porcentagem, por exemplo, ou um cifrão, é porque faltou escapar, ok? E aí, tem um problema que eu acho que eu vou deixar como... como tarefa, ou que é algo do tipo, que vem logo aqui, né? Exercícios e caracteres reservados. Aqui a gente tem, por exemplo, este parágrafo aqui, que está comentado, se a gente compilar isso aqui, a gente vai ter problemas por causa desse hashtag aqui, por causa dessa barra aqui, ele vai esperar um comando, não? Esse e comercial também tem um significado específico no lá, tem que usar underlines também, inclusive ele está até mostrando um problema aqui, né? Underline tem que estar dentro do modo de matemática, mas eu também posso escapar esses... eu posso escapar esses... esses símbolos especiais e daí ele vai ser produzido literalmente, no final das contas, ok? Então, eu vou deixar isso aqui como tarefa, depois a gente pode discutir na sexta-feira que vem, se for o caso, vocês podem mandar e-mail para aquela lista lá. Eu acho que eu vou fazer uma lista de e-mail no final de tudo isso, convidar todo mundo, assim, a gente tem um e-mail só para o qual a gente manda e todo mundo recebe, né? A pergunta, ou a informação, qualquer coisa do tipo, ok? Bem, era só para falar sobre isso, agora a gente entra, de fato, em coisas que são mais úteis, assim, mais conceituais também. A gente discutiu, logo no comecinho, né, do dia de hoje, que um arquivo, ele começa por essa linha, né, document class, se vocês olharem bem, tudo que tem nesse arquivo aqui da linha 1 até a linha 26 são comentários, todas as linhas são precedidas por porcento, né? Então, isso daqui não vai sair no código, que são comentários para a gente entender o que está acontecendo no código aqui. A primeira linha de todo o documento lá que vai ser um barra document class e minimamente a gente vai ter uma classe de documentos, ok? Dentro aqui desses colchetes que estavam antes aqui, a gente tem, a gente tem, desculpa, alguns, algumas opções. Então, por exemplo, por padrão, nos Estados Unidos, eles usam, onde foi feito o lá, que não foi produzido, eles usam um tal de letter paper, né? Vocês já devem ter visto em filme, coisa assim, que o papel é mais gordinho e mais curtinho, assim. Esse letter paper é o papel, letter paper, legal paper, eu nunca vou lembrar, mas enfim, é um papel diferente, tem uma geometria diferente. E aqui, no mundo civilizado, a gente usa o sistema internacional de medidas, a gente usa o A4, o A3, e assim sucessivamente, sucessivamente, né? Então, a gente pode definir a geometria do papel aqui. O one side, é porque a gente vai imprimir de um lado só, né? Então, se a gente quer imprimir dos dois lados, a gente pode colocar two side, ele vai mudar um pouquinho, né? Porque, quando a gente tem um livro, deixa eu ver se eu pego um livro rapidamente, a espinha do livro é isso aqui, né? Então, tem um espaçamento diferente entre, esse livro não tem, mas, geralmente tem um espaçamento diferente entre as margens aqui, né? Da espinha, que geralmente é um pouquinho mais largo, do que as margens aqui. Então, se a gente colocar two side, ele vai fazer isso automaticamente aqui, já está tudo configurado já. Se a gente colocar one side, as duas margens vão ser iguais, né? Porque isso vai estar centralizado no papel. One side. Rafael, posso fazer uma pergunta? Anda. Qual a diferença de argumento quando, não, a diferença que eu estou perguntando é do parêntese e da chave. Entende? Assim, porque dentro, a chave é um argumento do comando, certo? Aham. E a... a... esse... eu não sei como é que chama, o colchete. Os colchetes, aham. Isso, o colchete também é outro tipo de argumento? Sim, é outro tipo de argumento. Por que que existe essa distinção? A maior parte, tipo assim, 90% dos comandos, eles precisam só daquilo que está dentro do argumento, entendeu? Então, o argumento é como se fosse, assim, um complemento do verbo. Sim. Então, é identificado por chaves. mas aquilo que é um adjunto, tá? Então, uma, sei lá, uma preposição, tem alguma coisa assim, né? Tipo, eu fui para casa ontem, esse ontem, ele não é uma coisa necessária do verbo, né? Então, é representado por colchete, ok? Então, é tipo isso. Uma opção é algo opcional, não é um complemento como a article. Então, isso aqui é desnecessário. Se eu fizer isso aqui, já é o suficiente para o arquivo compilar. Agora, como eu disse, lá nos Estados Unidos, eles usam um tipo de papel diferente, então, o tipo de papel está diferente. Se eu tivesse indicado aqui 11 pontos, a fonte, a fonte, por padrão, é 10 pontos. Então, a fonte ia diminuir, né? E outras modificações. Então, mas essas coisas que estão dentro do, da, ai, os colchetes, ele é o padrão. Eu só vou usá-lo se eu quiser mudar. É isso? Ou eu não... Não, esse que eu coloquei aqui, nem todos são padrão. O 10 pontos é padrão, mas o A4Paper não, por exemplo. Então, mas eu posso criar, eu posso deixar isso como padrão para mim e não precisar usar esses colchetes? Ah, não. A gente tem que usar aqui, ok? Você pode criar uma classe diferente que vem com essas coisas para o padrão, mas aí a gente não vai cobrir como é que faz isso no curso, ok? Tá bom, tá. A gente vai usar as classes padrão. Falando em classe, a gente já viu o article e a gente viu uma outra classe também que era book, né? Mas a gente tem outras classes, se vocês deram uma olhada aqui no PDF, tem a classe artigo, relatório, né? Uma para cartas, né? Que a gente tem aquele... Nos Estados Unidos, eles fazem a carta assim, lá em cima tem o endereço de quem está mandando, aí depois tem o endereço de quem está recebendo, aí tem lá prezado não sei quem, o corpo da carta, e depois de novo aqui para a direita tem assinatura, ou para a esquerda, eu não me lembro, mas acho que para a direita tem assinatura. Então ele tem todas essas coisinhas já meio que prontas, né? Tem também o Beamer, que o João estava pedindo para fazer um curso sobre Beamer, um dia a gente discute isso, que é para fazer a apresentação de slides, então dá para fazer a apresentação de slides em LaTeX. Tem o Memoir, ok? Que é uma classe muito legal, um dia eu queria discutir essa classe, mas é uma classe que meio que estende todas as outras classes e permite fazer uma série de coisas, ok? E tem também a classe, se eu vim aqui mudar, a gente vai fazer isso em algum momento, se eu vim lá no comecinho do arquivo e mudar o document class para a BNTech, a BNTech 2, esse documento magicamente vai ficar configurado de acordo com as regras da BNT, ok? Então teve um grupo de brasileiros, acho que o Lauro César e várias outras pessoas, que escreveram uma extensão da BNTech primeiro, né? A BNTech antigamente era só assim, ok? O pessoal fez uma segunda versão, que é a BNTech 2, que é a versão corrente que todo mundo está usando para escrever arquivos de acordo com a BNT, ok? Ou seja, se você tem uma citação, ela fica recuada 3 cm de sua esquerda com a fonte não sei quanto, entendeu? Tudo isso é automático, ok? Uma coisa interessante dizer também é que essas classes como o ático e tudo mais, elas foram escritas pelo Leslie Lampard, né? E pessoas depois dele, como um guia, assim, mas se você for publicar de repente na Nature, né? Na Science, enfim, alguma outra revista que tenha suporte à LATEC, eles vão dar um arquivinho para você, que você coloca na mesma pasta e aí você muda aqui o nome, então deve ter Science, por exemplo, né? E aí, as suas sections e tudo mais vai estar configurado de acordo com aquela revista científica, ok? Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro, manda aí. Então, o padrão do LATEC é o IPA no geral, assim, por exemplo, quando você começa a usar? Como assim o IPA? No caso em inglês? No caso o APA, desculpa. O APA, não, não, o padrão do LATEC não é o APA. O padrão do LATEC é o LATEC, ok? Quando você começa a usar ele. Se você estiver perguntando em padrão de citação, aí a gente vai ter que dizer explicitamente que tipo de citação, se for Chicago, APA, os vários outros tipos que tem, né? Mas o padrão de citação não está aqui na classe, ok? Isso aqui é o padrão de margeamento, tamanho de fonte, disposição do, né? Que tipo de fonte é usada na sessão, por exemplo, né? E por aí vai. Ok? Para citação é uma outra discussão que a gente vai fazer provavelmente na segunda ou terceira aula. Sim, existem classes específicas para fazer dissertações, ok? Por exemplo, na Unicamp alguns alunos escreveram essas classes. Essas classes mudam, no caso da Unicamp, dependendo do instituto ou da faculdade que você está, eu sei que o pessoal da FEEC, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação tem a deles, o pessoal do IC tem a deles, eu ia escrever uma para o IEL, mas, e já vou responder a tua pergunta também, Luana, eu sei que o IEL estava fazendo uma também e já vi de várias universidades, eu acho que a UFSC tem, enfim, e não é muito difícil escrever, tá? A gente pode até fazer um dia, mas tem que ser um dia inteiro, assim, para discutir como é que escreve essas classes. Mas aí você consegue dizer, olha, a margem na minha universidade tem que ser de tal tamanho, e aí ele vai ser sempre daquele tamanho, e assim sucessivamente. A Luana perguntou, acho que é a Luana, né? Perguntou se a Benetech 2 é um artigo. Não. A Benetech 2 é para escrever dissertações, ok? Mas eles têm um argumento, uma opção, aliás, chamada article, que daí ele transforma para um artigo, ok? A gente vai ver como é que faz isso mais para frente, tá bom? Então, não precisa se preocupar tanto agora. E aí tem as várias opções de classe que a Gil estava perguntando, né? Então, algumas opções por padrão, por exemplo, do article, são 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos, que é o tamanho da letra do corpo do texto, a 4 paper, letter papers, outro tipo de papel, né? Algumas coisas aqui, precoações, title page, no title page, então, de repente, aqui no nosso arquivo, né, a gente tem um título que fica aqui em cima do sumário, mas se eu quisesse que ele tivesse uma página para si mesmo, eu ia colocar lá title page, ele ia entender que esse artigo, apesar de ser um artigo, uma página frontal com o título, eu poderia fazer o contrário com o livro, né? Se eu tivesse lá a classe book, eu poderia colocar aqui a opção no title page, to column, outra coisa muito legal, porque daí eu posso disparar meu texto em duas colunas, a gente vai discutir isso também, ok? E aí tem várias outras opções aqui, uma opção muito usada, se você tem uma dissertação inteira, assim, cheia de figuras, e tabelas, e gráficos, e não sei o que, você pode vir e colocar direct, que ele deixa a compilação um pouquinho mais rápida, não incluindo no PDF, por exemplo, as imagens e uma série de outras coisas, para indicar que é um rascunho, né? Então ele não coloca tudo disposto certinho como deveria ficar, e aí agiliza um pouco a compilação, ok? Tudo isso dá para ler, tem várias estruturas de lá, eu vou passar vários documentos para vocês lerem, assim, mais estruturados do que esse, né? Aqui a ideia é usar isso como referência, e o PDF para a gente ver o que está acontecendo, e as aulas gravadas como lembrete, depois se for necessário, ok? E daí vem o corpo do documento na próxima sessão aqui, então a gente já viu que barra section seciona o corpo do documento, se a gente está falando de um arquivo, de um artigo, né? Se for um livro, vai ser barra chapter, não? Barra chapter. Então o corpo do documento é disposto em sessões, se for uma carta, geralmente não é, mas se for um artigo, um livro, é, e ele é delimitado por begin document, né? E end document, ok? Tudo que está entre esses dois comandos aqui vai ser disposto pelo lático, ok? E para secionar um documento a gente tem esse tipo de, de opção de secionamento, de comando de secionamento já escrito, ok? Já configurado. Então, por exemplo, livros podem ser divididos em partes, né? Eles podem ser divididos em capítulos também, em seções, em subseções, em subsubseções, em parágrafos e em subparágrafos, ok? Então depois vocês podem brincar com isso, criar um arquivinho em lático e ver o que acontece quando eu dito barra paragraph, ok? E coloca um parágrafo dentro disso. Então se a gente está escrevendo uma lei, por exemplo, a gente tem parágrafo tal, né? Então é útil nesse caso de situação, assim, ou então se você estiver escrevendo uma, tipografando uma bíblia em lático, por exemplo, acho que um subparágrafo, né? Que seria tipo aquelas, as seções né? Os versículos, né? Você pode até criar uma classe para fazer uma bíblia, né? E existem versões especiais disso aqui, porque assim, toda vez que a gente cria uma parte nova, um capítulo novo e assim sucessivamente, isso vai parar lá no sumário. Mas às vezes eu não quero que vá parar lá no sumário, porque é tipo assim, é uma sessão, mas digamos que eu tenha um capítulo que eu começo com uma sessão chamada assim, visão geral do meu capítulo, né? Eu não quero que isso vá parar lá na minha, no meu sumário, né? Para fazer isso, eu tenho uma versão estrelada do do comando. Então, por exemplo, o corpo do documento, eu poderia vir aqui e colocar uma estrelinha e compilar de novo, ok? Então, quando eu coloco esse asterisco aqui, ou estrela, geralmente a gente chama no lápis, ok? Isso aqui não só vai sumir do sumário, então vamos ficar de olho no sumário aqui, ó. O corpo do documento seria 5, né? Então, o pacote vai passar a ser 5 e o corpo do documento vai sumir aqui do sumário. Então, não só isso vai acontecer? Como? Ele não vai ter número, ele vai ficar disposto um pouquinho diferente. Então, a gente tem aqui, tá vendo? 5 passou a ser o preâmbulo do documento, 6 é pacote, mas aquele, o corpo do documento sumiu, né? Agora, se eu for lá, então, onde o corpo do documento estava, o preâmbulo do documento, o corpo do documento é uma seção que não tem número, né? Então, eu tenho esse tipo de ajuste fino que eu posso fazer no lápis, ok? Também é possível, às vezes, que você tenha uma seção muito longa. Então, veja só, aqui tem um barra section, tá vendo? Isso tem a ver com a pergunta da Gilcella também. E aqui eu tenho um argumento para esse barra section, né? Que a seção muito longa provavelmente não ficará muito boa no sumário. Então, às vezes, tem nomes de seções que são realmente longos, principalmente sub-seções, sub-sub-seções, né? Que tem nomes muito longos. Se eu quero controlar como é que esse nome de seção vai aparecer lá no sumário, é só eu usar uma opção, tá vendo? Então, essa opção aqui, que é opcional, né? Tem a ver com o que a Gilcella estava perguntando do porquê que tem essa distinção chaves e colchetes. Os colchetes, no caso desse barra section, você pode controlar qual o texto que vai aparecer lá no sumário, ok? E aí tem aqui um exercício que eu acho que eu acho que vale a pena pegar os últimos 15 minutos. Como a gente viu? A gente viu até agora, assim, o básico de você escrever um arquivo em LaTeX. O que a gente viu, então? As duas partes de um arquivo em LaTeX, de novo o preâmbulo e o corpo do documento. A gente viu os comandos, né? Os comandos básicos de seccionamento. A gente não trabalhou com fontes ainda, mas vai trabalhar ela muito em breve. A gente viu também o que mais? Os símbolos reservados que a gente não pode usar. Então, com isso, já é possível a gente criar um arquivo em LaTeX. Ok? Já é possível você, assim, meio que pegar essa estrutura geral, né? Eu recomendo ter um arquivinho de referência e aí criar um arquivo em LaTeX em cima disso. Então, vamos criar esse arquivinho de referência para que no futuro sirva como base para as outras coisas que vocês vão escrever em LaTeX. Ah, uma última coisa que eu esqueci de discutir é esse indent first, né? Então, no Brasil é comum quando a gente tem uma sessão nova, né? A tradição tipográfica brasileira é colocar uma indentação aqui. Ok? Só que assim, vocês percebem que este parágrafo aqui, apesar de ser uma linha só um parágrafo, né? Ele não é o mesmo parágrafo que esse, mas ele está colado. O espaçamento interlinha é o mesmo entre os dois, né? Então, existem duas maneiras de resolver isso. Uma é colocar um espaçamento entre a linha maior, né? Para indicar que eu tenho um parágrafo novo. Então, tem livros que fazem isso, dependendo... Tem artigos que fazem isso. Acho que o jornal não faz isso, mas enfim, eu sei que artigos fazem isso. Mas uma outra maneira é você colocar uma indentação. Porque daí você mostra que isso aqui está começando um parágrafo novo, certo? Assim como aqui, nesses dois casos aqui, eu tenho... Eu vejo que são dois parágrafos porque tem indentações diferentes. Ok? Só que quando a gente começa uma sessão, tradicionalmente na tipografia francesa, americana, inglesa, o que vem depois, né? O primeiro parágrafo depois de um sessionamento, de um capítulo e tal, ele não é indentado. Ok? Nem sempre isso é no gosto brasileiro. Então, é possível carregar um pacote chamado indent first lá no comecinho, que faz todos os primeiros parágrafos depois de sessionamento e tudo mais terem uma indentação. Ok? Modernamente, esse é o padrão da tipografia no Brasil, mas nem todo tipógrafo faz isso, ok? Então, assim, essa maneira de indentar os parágrafos é mais tradicional do que o LATEC assume por padrão. Mas é possível mudar todo tipo de comportamento do LATEC, às vezes carregando pacotes ou às vezes fazendo mudanças explícitas que a gente vai ver como é que faz algumas delas mais pra frente. Mas, enfim, vamos então completar o dia de hoje. A gente tem aí 15 minutinhos, né? Do ponto de vista oficial, assim. Vamos completar, então, esse arquivo aqui, olha, gente, tá aqui em exercícios, meu artigo.tech, ele é um outro arquivo bem mais simples. E ele não tá escrito, ele não tá escrito em LATEC, percebem? Aqui só tem texto, que foi gerado, aliás, no gerador de Lerolero, tá bem divertidinho. Então, a gente vai transformar isso aqui num arquivo LATEC, ok? Digamos que você tivesse esse arquivo aqui e a gente quisesse, do zero, transformar isso aqui num arquivo LATEC. Então, a primeira coisa pra transformar num arquivo LATEC é entender que todo arquivo LATEC tem duas partes, né? Um preâmbulo, que a gente vai ter os metadados, o título, a gente vai ter, sei lá, os pacotes que a gente tá compilando, se a gente tá trabalhando com árvore sintática, por exemplo, a gente vai carregar um pacote pra trabalhar com árvore sintática, se a gente tem, não sei, outro tipo de diagramas específicos de outras áreas, a gente vai carregar os pacotes, coisas do tipo. Então, tem um preâmbulo e depois a gente tem esse begin document, end document, onde tá o documento de fato, certo? Vamos, então, colocar primeiro esse begin document e end document aqui, delimitando o que vai ser impresso. Tudo que tá aí vai ser impresso, né? Isso aqui são metadados, né? Título, autor, data, isso aqui são metadados do arquivo. Isso não vai ser impresso exatamente dessa maneira como tá. Não tem o título, dois pontos, autor, dois pontos, né? Na maior parte dos livros e artigos. Eu tenho outro tipo de disposição convencional que diz pra mim que algo é título, algo é autor, algo é data, e assim sucessivamente. Mas o que vai de fato ficar impresso vai ser tudo isso, né? Então, tem uma conclusão aqui, três, 2.2, um caso curioso, mais dados interessantes, introdução, e resumo. Tudo isso é o que a gente vai imprimir. Então, a gente tem que delimitar isso aqui usando begin document, ok? E end document, eu vou copiar tudo que tá aqui desde resumo até o final. Copiar pra dentro disso aqui, certo? Então, essas linhas finais aqui não servem pra nada. Então, a gente tem agora a mais básica de tudo que é a delimitação de onde tá o texto, ok? Se eu clicar aqui nesse ladinho, nessa setinha aqui, ele vai esconder pra mim. Então, eu vou deixar escondido por enquanto. Só que o documento lá, até que não tem só a parte do documento, né? Ele tem um preâmbulo que indica, por exemplo, se isso aqui é um artigo, se isso aqui é um livro, o que a gente, né? Se é um artigo da BNT, se é um artigo editado de acordo com as regras da BNT, assim sucessivamente. o comando que é usado pra fazer isso? Document class? Isso, document class. A gente deu uma olhada, né? Esse negócio que tem um resumo e tem sessões, que tipo de documento deve ser? Article. É um article, né? E aí a gente lembra que no Brasil a gente usa papel A4, então, A4Paper, né? Então, a gente vai colocar lá A4Paper, pra que ele seja disposto no papel A4. Depois vocês podem tirar isso aqui e ver o que acontece, né? Teve uma coisa que passou batida, eu não mostrei pra vocês, mas é o seguinte. Pra gente dizer o título de um arquivo, a gente faz o seguinte, ó, barra title. Ok? Pra gente dizer que é o autor, a gente usa barra offer pra dizer a data. A gente pode não fazer nada, mas a gente também pode dizer a data explicitamente. Bom, hoje foi dia 17 de julho de 2020. Ok? Isso aqui não vai ser impresso. Pra eu imprimir isso aqui, eu tenho que vir aqui dentro do begin document, ok? E colocar make title. Isso aqui é um comandinho já feito no LaTeX, que vai colocar assim, lá em cima, aqui assim, né? No documento PDF. O título, o autor e a data. Ok? Se eu compilar isso aqui, agora eu vou ter um arquivo LaTeX. Vou tomar uns segundinhos aí pra ver se não faltou nada, se a gente não errou nada. Não tem um símbolo, de repente, reservado aqui. Mas isso é o básico do básico do básico. Ok? Então, com essa estrutura aqui, só com essas poucas linhas de texto, você já consegue compilar um arquivo LaTeX. Ok? Então, esse arquivo aqui, vocês podem fazer download depois e deixar como assim uma referência. Quando for começar um arquivo novo, você copia isso, muda o nome, e aí vai modificando, né? Se for um livro, muda lá pra boca e tudo mais. Então, a gente tem aqui nosso primeiro arquivo LaTeX que a gente fez, né? Tem lá o título, tá vendo? Iluminações automáticas, né? E foi o gerador de Leilero que gerou. Mas a gente não tem uma divisão em sessões, percebem? É tudo parágrafo normal, né? Então, a gente tem que adicionar agora a informação de sessionamento. Um resumo não é bem uma sessão. Ok? Eu vou mostrar como é que faz um resumo. A gente vai usar um ambiente chamado... Alguém se arrisca a lembrar? Tem um resumo? Begin Abstract. Isso. Eu não sei quem tá falando, mas eu agradeço. Então, em vez de escrever resumo, ele já vai mostrar pra mim resumo automaticamente. Na verdade, vocês vão ver que vai dar alguma coisa errada aqui, mas a gente vai discutir isso eventualmente. Então, Begin Abstract, eu tenho lá, né? Essa linha aqui, ou essas várias linhas que são o meu abstract, né? A sessão, eu não vou ficar perguntando porque a gente já viu isso aqui muitas vezes, é barra, section. Então, introdução, eu não preciso ter o número da introdução porque ele vai fazer isso automaticamente. Aqui eu tenho uma segunda sessão, então, barra, section de novo. Ok? Um caso curioso, então, isso aqui não é dois, não é três, né? Isso aqui é a sessão número um, vou esconder ela. A sessão número dois, escondeu tudo, obviamente, porque não tem um barra, section depois. Mas isso aqui não seria uma sessão, né? Isso aqui seria outra coisa, porque se eu colocar barra, section aqui, ele vai entender que isso aqui é a sessão número três, né? Como é que eu faço para poder falar que isso aqui é dependente disso aqui? Subsection. Então, tá vendo? É intuitivo, né? Pelo menos o selecionamento de um arquivo lá até que é intuitivo. E aí a gente tem a nossa conclusão que seria uma section, não uma subsection, né? Então, pá, section, section, conclusão. Ah, e uma coisa que eu errei sem querer, eu coloquei em letra maiúscula aqui, né? O lá até que ele tem uma diferenciação para os comandos, é o que a gente chama de, ele é case sensitive, né? Ele é sensível ao caso, né? Se a letra é maiúscula ou minúscula. Então, se a gente escrever section com letra maiúscula, esse comando não existe, né? Você pode configurar um comando com letra maiúscula. Na realidade, quando a gente faz os nossos próprios comandos, o normal é usar letras maiúsculas para diferenciar dos comandos para o padrão, ok? Mas, nesse caso, a gente está usando o section, que ele mesmo gerou. Aqui eu tenho uma URL, ok? Aqui eu tenho uma URL, eu tenho esse versão 3 aqui, eu vou colocar um espaço não quebrava, né? O fabuloso gerador de letra versão 3, para ele não quebrar aqui. E eu tenho uma URL, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em cima mostrar uma coisa que eu não mostrei ainda, mas é carregar um pacote, né? Vocês já viram, quem já trabalhou com lá, tem que já viu isso. A gente tem um comandinho chamado use package. Ele tem um pacote que eu já conheço, chamado URL, e ele dá para mim, não muito surpreendentemente, um comando chamado barra URL, ok? E o que ele vai fazer é gerar para mim, eu delimito a URL aqui, o link, e ele vai gerar para mim um link clicável no meu PDF. Então, de repente, você pode colocar um link para o teu látice, por exemplo, para os dados do teu estudo, coisas do tipo, sacou? A gente tem coisas mais refinadas do que simplesmente colocar o link, né? Eu posso fazer uma coisa do tipo assim, tem um comando chamado barra href, né? Que ele toma dois argumentos. O primeiro é o link, se eu não me engano. Primeiro aqui vem o link. Rafael, desculpa, qual é o nome do pacote? O URL, então. Aqui, ó. Use package URL. E esse outro comando vai estar aqui no use package hyperref, ok? São pacotes que vocês vão usar o tempo todo, então o que vai acontecer é que vocês vão ter aquele arquivo lá, que tem tudo já, né? E aí vocês só copiam aquele arquivo e continuam usando ele, né? Mas esse pacote que é hyperref, né? De hyperreferencing, ele permite fazer referências internas, né? Referências cruzadas no texto, mas também fazer uma referência a uma página da web. Então, por exemplo, clique para abrir o gerador. E se eu compilar isso aqui, vai demorar um pouquinho, mas enfim, a gente vai ter um texto, de fato, secionado, bonitinho, né? Do tipo que a gente espera, ok? Então a gente tem agora o que seria um arquivo, né? De um artigo. A gente tem lá o título, o abstract, a introdução aqui, mais dados interessantes. É um caso curioso, tem uma relação clara de hierarquia mostrada pelo tamanho das fontes, ok? As fontes, tudo isso é possível de mudar. Aqui, tá vendo? Tem um link clicável que se eu clicar vai abrir o gerador de lero-lero, nem sei se esse site existe ainda, mas existe. Maravilha. E aqui também tem aquela URL que eu coloquei, e ela já vem nessa fonte meio de computador, nessa fonte de máquinas que eu escrevi, aliás. Então, tudo isso é feito automaticamente pelo comando URL, no caso, testa URL aqui. E nesse parágrafo aqui, esse href, mas eu vou tirar isso aqui para a gente não ficar se confundindo mais para frente, tá? Só estou mostrando algumas possibilidades só. Bom, eu vou parar por aqui. Rafael, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Volta lá em cima no começo desse texto, por favor. Claro. Quando você põe o abstract, se eu não quiser que apareça abstract, eu quero que apareça resumo. Perfeito. Embora o comando seja abstract. Como que faz? Vamos dar uma olhada, então, no nosso preâmbulo aqui, né? Isso tudo é preâmbulo, tudo que vem antes de begin document chama preâmbulo, né? Em algum momento eu disse para ele alguma coisa sobre a língua, a língua que isso aqui está escrita, alguma coisa do tipo? Não. Não, né? Então, ele vai presumir que a gente está escrevendo em inglês. Aliás, isso tem uma coisa bem horrível aqui que está acontecendo. Vamos ver se a gente tem um exemplo. A ifenização disso... Não, nenhuma linha aqui ficou ifenada de maneira... A gente tem importantes, melhoria, acompanhamento, ok? O que acontece? O LATER, que ele tem um dicionário de ifenização para fazer esses cortes aqui, que palavra por palavra e algumas heurísticas. Heurísticas, sim, são adivinhações, né? Só que como o inglês tem algumas palavras que vem do... Tem origem latina, né? Do francês também. A ifenização é parecida com o que a gente faz no português. Então, às vezes, acontece, se a gente não dizer a língua, se a gente tiver alguma coisa como... Bom, enfim, não vou conseguir pensar no exemplo agora, mas no inglês a ifenização é feita de maneira diferente, né? A ifenização disso aqui poderia estar diferente também, poderia estar errada, inclusive. Mas se a gente deu sorte de que as palavras que ele ifenizou, ele não ifenizou de maneira esdrúxica, porque não pegou uma consoante e deixou no fim da linha, por exemplo, mas poderia ter acontecido. Então, para resolver o problema que há... Como é que é o seu nome? Eu não vi o teu nome quando você perguntou. Fernanda. Fernanda. Para resolver o problema que a Fernanda falou, a gente vai ter que carregar um outro pacote, ok? Se vocês forem ver os cursos mais antigos de lá, tem que material mais antigo, eles vão fazer o seguinte. Use Package, Babel, e aqui como opção a língua que a gente está falando, ok? A língua é indicada pela palavra Brasil ou Brazilian, tá? É o Brasil, né? Só que eu não vou usar esse pacote aqui, ok? Eu vou usar um outro. Se vocês forem no outro documento, vocês vão ver como é que eu fiz isso. a gente tem um pacote chamado Poliglossia, ok? Então, aqui eu carreguei o pacote Poliglossia. Agora eu tenho que indicar para ele qual a língua que a gente está usando, ok? A língua que a gente está usando, a gente vai usar o comando set the full language, e a língua que a gente está usando é Portuguese, ok? Então, assim, as línguas vão estar escritas em inglês porque é como este pacote está configurado, tá? Então, um detalhezinho aqui de que a variante que a gente está usando, né? Então, a gente tem uma variante igual Brazilian aqui, isso nem tem muita relevância, assim, porque a definização do português brasileiro não é diferente da definização do português de Portugal, mas poderia acontecer, né? Se a gente tem, sei lá, o inglês britânico e o inglês americano, né? A gente tem no inglês britânico color, assim, e no inglês americano, assim, então isso vai ter implicações para a definização, né? Então, vale a pena dizer a variante. E a gente pode dizer outras línguas também, digamos que o meu texto tenha trechos em outra língua, eu posso fazer assim, set other language, e aí, por exemplo, French, eu posso indicar que seções do texto vai estar em francês, ele vai definizar corretamente em francês, mas não só isso, ele vai mudar esse abstract aqui, como agora eu configurei a língua default, né? Como o português, quando a gente recompilar isso aqui, ele vai mudar de abstract para resumo, Então, é assim que funciona. Então, todas essas coisas são indicadas automaticamente, percebe? Se eu não tivesse definido a língua, a data aqui, eu vou comentar a data, e vou recompilar. Ele vai manter a mesma coisa, muito provavelmente, não vai mudar nada, 17 de julho de 2020, porque isso, no português brasileiro, é a maneira como a gente dispõe datas, né? Mas no inglês é diferente. No inglês é July 17, aí uma vírgula, 2020, né? Então, se eu tirar aqui a língua que eu estou falando, ele vai assumir que é inglês, como eu não coloquei a data aqui, eu comentei a linha da data na linha 17, ele vai mudar aqui para abstract de novo, e aqui vai estar em inglês. Está vendo? July 17, coisas automáticas. Manda, Gil. Mas tudo isso, eu tenho que pôr, como você falou antes, no preâmbulo. Isso, exatamente. Todas essas informações sobre o texto, eu coloco. A minha pergunta é, tem uma ordem, assim, eu posso, mesmo, tem uma ordem entre o que, as informações sobre o texto, e os metadados, vamos dizer assim. Não. Eu tenho uma ordem para colocar. Você entendeu? Isso é uma ótima pergunta, na realidade, Gil. Uma excelente pergunta. A única ordem que existe é o seguinte, a primeira linha tem que ser document class. Depois disso, e obviamente, os use package, etc., essas coisas vão estar antes do begin abstract. Então, a gente tem essa ordem no seguinte sentido, começa com document class, o resto, que está no preâmbulo, metadado, pacote, etc., não tem ordem, ok? E depois, obviamente, o begin document, aí a gente não pode usar essas informações, esses metadados e tudo mais. Alguma coisa ou outra dá para fazer nos dois lugares, ok? Mas, geralmente, texto vem aqui no begin document, e o restante fica no preâmbulo, considerando que a única ordem que a gente tem é essa aqui, ok? Então, por exemplo, eu poderia escrever no meu código aqui, assim, um comentário, né? Mudar a língua. Ok? Aí, percebe, eu tenho use package aqui, algumas coisas do tipo, né? Aí eu tenho aqui embaixo, carregar pacotes de URL. aí eu tenho também aquele outro lá que eu tinha mostrado antes, use package, use package, hyperref, né? Eu decorei essas coisas por causa de muito tempo de uso, mas, enfim, não precisa decorar, a gente tem esses arquivos de referência, ok? Aí tem metadados, né? que são de fato os metadados do arquivo, né? A gente tem a data aqui. E eu poderia ter outras coisas aqui também, como a gente vai ver, esse preâmbulo pode ser bem grande porque eu vou configurando uma série de coisas, eu poderia configurar, por exemplo, a geometria das páginas, por exemplo, como é que a gente fala? Margins, e aí tem comandos, eu não vou lembrar agora, mas é alguma coisa, set, margin, sei lá, e aí o tamanho da margem, entendeu? E aí não tem ordem para isso, é a ordem que você preferir. Geralmente, no entanto, a gente segue a seguinte ordem, document class primeiro, aí os pacotes que a gente vai carregar, logo abaixo de um pacote, se ele tem comandos relacionados a ele, como este, por exemplo, né? Eu vou ter os comandinhos, eu posso ou não ter essas, né? Essa indentação que eu coloquei, mas eu coloco, porque daí eu sei que esses comandos são hierarquicamente relacionados à poliglossia, mas não necessariamente. E os outros pacotes, depois os metadados, ok? Mas essa ordem é uma coisa muito pessoal, assim, tá? A única coisa, de novo, é o document class encabeçando a primeira linha do documento, que não é comentário, né? E não é linha em branco. A primeira linha funcional do documento tem que ser document class com a declaração de documento. E o restante vem aqui. Eu perguntei porque no XML também você tem isso, você coloca os metadados antes, mas por uma que, é, a única regra, assim, a única coisa que você não pode colocar é dentro do texto dos metadados. Os metadados ficam fora do, vamos dizer, do documento mesmo, né? E outra coisa, a gente só fecha o documento, a gente não precisa fechar a sessão? Não. Isso é interessante, né? O abstract é o que a gente chama de ambiente, né? Então, aqui, eu tenho esse ambiente que delimita onde que fica meu abstract, ok? O section, não. Ele vai ser a mesma sessão até que eu termine ela ou comece outra, enfim, até que eu comece outra, né? Se eu tenho um texto e nunca termino aquela sessão, aquela sessão não terminou. visualmente, a gente também não tem nenhuma indicação, né? Enquanto que o abstract tem uma indicação de que ele terminou porque ele está numa outra fonte, menorzinha, ele está indentado, ele tem uma, toda uma coisa diferente. Então, ele também tem uma, existe uma certa relação, né? Entre ser um ambiente ou ser um comando, ok? Mas poderia ser, tá? Poderia ser que fosse begin section, end section. Agora, o que que está fora, né, da sessão? O que que isso significa do ponto de vista da tipografia, né? Ou até da organização do texto? Eu posso ter 100 sessões também, né? A gente pode colocar também desenhinhos, coisas do tipo que a gente pode definir no passado do tempo para identificar, tipo, divisões dentro da sessão que não são necessariamente identificadas com um título, né? E coisas do tipo, assim, a gente, todas as possibilidades que tem para livros, por exemplo. Ah, uma coisa interessante sobre os metadados, né, que eu aprendi a fazer recentemente, inclusive, é assim, a gente tem esse comando title e o que que ele faz? Ele guarda lá numa variável na memória do LATIC o título do texto. Então, eu posso vir aqui no meio e falar assim, olha só, é este livro intitulado, ó, esse artigo, né, este artigo, artigo intitulado, aí eu posso fazer esse comando assim, ó, the title, né, que ele vai recuperar para mim o título. Qual a vantagem disso? Bom, já vamos falar sobre isso já. Artigo intitulado, the title, foi escrito, tarará, ok? Então, digamos que eu estou escrevendo um livro, um artigo, e eu não sei, ainda bem qual vai ser o título, né, mas a gente coloca lá o que a gente chama de título de trabalho, né? Eu mudo mais para frente. No LATIC, usando esse the title, por exemplo, eu posso fazer isso com várias outras coisas, eu posso criar minhas próprias palavrinhas que eu estou sempre usando, enfim, coisas do tipo, a gente vai ver como faz isso. Se eu mudar aqui o título do arquivo no metadado, ele vai mudar também automaticamente o que está escrito nesse parágrafo, né? Então, tem esse tipo de vantagem, assim. Vamos compilar e ver o que acontece. Quando a gente aprende a pensar de um jeito mais automático, né? Então, intitulado, ah, não imprimiu aqui, agora como é que eu faço para imprimir? Eu sei que tem um... Ah, não vou lembrar agora como é que faz para imprimir, mas existe um comandinho aqui que eu tenho que colocar para imprimir de fato, porque vejam que não teve nada impresso aqui. Não vou lembrar de cabeça agora, mas é possível você retomar o que foi... Não era print the title, deixa eu ver rápido. É isso mesmo? Print the title, não? Acho que é isso mesmo, print the title, vamos ver se agora vai imprimir. Então, é possível retomar. Não é isso. Mas, enfim, existe um jeito de fazer isso. E quando você está fazendo uma capa, né, por exemplo, isso é útil, porque quando você está fazendo uma dissertação, digamos que você esteja lá escrevendo a classe de dissertação baseada na BNTech, você consegue estender a BNTech, modificar ela, você escreveu uma classe de dissertação para a tua universidade. Outras pessoas vão poder usar depois, se você fizer esse trabalho. Aí você pode retomar o título para fazer a capa e a folha de rosto, por exemplo, você tem que digitar duas vezes o título do artigo, da dissertação, da tese. Então, é esse tipo de coisa possível de fazer também. Rafael, manda aí. Tenta o barra arroba title. Barra. Esse negócio de arroba é um negócio que eu nunca entendi também, mas tem a ver com tem a ver com coisa do tech lá, dos Antônios, lá dos anos 70, do Donald Nelson, o de Rafa print title later. O Jefferson fez uma pergunta aqui. Rafael, qual o pacote que faz com que seja possível citar em algumas palavras, geralmente referências autor data, e ao clicarmos ela automaticamente nos leva à sessão de bibliografias e aponta o item citado? A gente vai ver isso se você quiser dar uma olhada mais para frente no documento, como é que faz citações bibliográficas. É um pouquinho intrincado, então eu não vou mostrar agora. Vamos esperar um pouquinho para a gente chegar mais para frente. Estou tentando pesquisar ao mesmo tempo. Vamos esperar só um pouquinho, mas eu vou mostrar uma coisa que é o seguinte, esse HyperRef permite que eu faça o seguinte, imagina que eu tenho aqui um parágrafo, uma página que eu acho interessante. Então eu tenho lá esse parágrafo aqui, e eu falo, esse parágrafo aqui eu vou citar depois, porque eu tenho uma definição de alguma coisa. A gente trabalha com linguística formal, por exemplo, eu defini uma relação lá estrutural na árvore e tudo mais, eu posso criar uma tag, um rótulo, usando o comando label, que foi dado pelo HyperRef. Então eu vou criar uma label, por exemplo, aqui eu vou falar assim, definição, definição, eu vou escrever sem cedilha, sem nada para facilitar para o lado. Eu chamei isso aqui de definição. Mais para frente no texto, ou até antes, eu posso fazer uma referência a uma definição qualquer que eu fiz. por exemplo, eu posso vir aqui e fazer assim, barra ref e aí definição. Então assim, como vimos no parágrafo e aí tem lá ref definição, blá blá blá. Quando eu compilar isso aqui, vai ter um linkzinho no parágrafo 1, 2, não sei o que ele vai mostrar aqui, porque geralmente a gente faz isso com figuras, coisas do tipo, com tabelas, automaticamente ele vai falar tabela 1, tabela 2. Aqui, no parágrafo 1, eu posso fazer isso com sessões também e se eu clicar aqui ele vai para o parágrafo 1, é que o parágrafo 1 está na mesma página, então não tem grande vantagem. Mas se eu fizer isso aqui perto de uma sessão, por exemplo, logo depois de uma sessão, eu posso fazer assim, sessão, introdução. E aí eu posso falar assim, como vimos na sessão, na sessão, eu vou até mudar aqui, eu vou mudar para aquela sessão, aquela subsection, num caso curioso, que era 2.1, né, eu posso vir mais para cá e falar assim, como veremos na sessão, eu vou usar mesmo, tem que ser o mesmo nome, né, lá eu chamei de section introdução, eu vou copiar isso aqui, eu vou colar aqui, section introdução, vou compilar, e aí ele vai falar que tem na sessão 2.1, ele vai pegar esse número aqui e automaticamente colocar lá, então eu posso fazer N modificações no texto e ele sempre vai atualizar para o número daquela sessão. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui como imprimir o título. Está compilando aí. Eu não vou conseguir lembrar aqui, mas é alguma coisa como o João estava falando, aquele arroba title e tal, enfim. Mas, voltando aqui, então, é isso, né? Você vai ter que criar uma macro, mano, antes de começar. Por isso que não dá, está dando errado. Pode crer. Então é isso aqui, como veremos na sessão 2.1, e aí quando eu clico na sessão 2.1, vai para a sessão 2.1. Então dá para fazer esse tipo de referência cruzada muito facilmente no LATEC, ok? A gente vai ver isso de novo, mas, enfim, acho que a gente tem mais uns 20 minutos aí para perguntas gerais. Eu realmente não vou avançar hoje, então eu vou abrir para perguntas, sejam sobre o que a gente discutiu hoje, sobre compilação, sobre algum erro que deu novo alívio, ou então coisas mais gerais, assim, fiquem à vontade. E se alguém não estiver pegando também essa questão da referência cruzada, a gente vai voltar para isso. Rafael, você pode só subir o código contra para você olhar o preâmbulo? Sim, claro. Rafael, posso fazer uma pergunta? Para, fique à vontade, Dani. Eu não sei, é porque eu não sei mexer, né? Então eu estou aqui editando no meu Overleaf a parte do exercício, do meu artigo, só que aí o PDF que aparece aqui na terceira imagem, coluna, é ainda o do curso Latex Forma. Como que muda? Ah, sim. Bom, você já tentou clicar aqui em recompile, já em recompilar aqui? Sim, aí continuou. Continuou, tá. Vamos dar uma olhada aqui no menu, tá vendo? Vocês conseguem ver o menu onde eu cliquei, né? Lá em cima, bem pequenininho, tem um menu ali. Aqui, eu posso dizer para ele assim, aliás, acho ótima essa pergunta que permite mostrar uma coisinha interessante. Então eu tenho aqui, tá vendo? O Main Document. Ah, sei. Eu não sei porque, no meu caso, ele entendeu que eu estou editando esse meu artigo.tech e eu não quero que ele compile o Main Document, né? Mas eu posso definir um documento para ser o principal. Por que isso é útil? Bom, eu vou dizer aqui que o Main Document é meu artigo.tech, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente está escrevendo um artigo, um livro, uma dissertação, qualquer coisa do tipo, as sessões não são pequenininhas desse jeito, né? Principalmente os capítulos, não são desse tamanico aqui, né? São gigantes. Então, uma outra maneira de você organizar um arquivo em lata é que é o seguinte, ao invés de eu ter tudo num documento só, você pode dividir capítulos e mesmo sessões em subdocumentos e depois chamar eles dentro, incluir eles dentro do arquivo principal, ok? Então vamos fazer isso. Para eu fazer isso, primeiro eu tenho que criar um arquivo novo, né? Então aqui no caso do Overleaf, eu tenho que vir aqui naquele menuzinho, né? Naquela árvore, né? E aqui eu não estou na mesma pasta, né? Meu artigo.tech está aqui, eu tenho que estar na mesma pasta para ele encontrar, né? Eu venho aqui, new file, e eu crio um arquivo novo, por exemplo, introdução.tech. E aí é uma boa prática não usar, quando eu falo em código, nome de arquivo, não usar cedilhas, tipo de coisa, porque enfim, né? A gente ainda vive nesse mundo. É... E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar tudo que estava aqui dentro, né? Então eu posso dar um Ctrl X aqui para cortar tudo isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e colar nesse introdução.tech. Ok? Então eu tenho lá minha introdução, eu tenho que encabeçá-la obviamente por section da introdução, porque eu tenho que indicar ainda para o lado o que é isso aqui. Bom, agora se eu compilar isso aqui, nada vai acontecendo, quer dizer, vai sumir, vamos até fazer isso, vai sumir aquela introdução que eu tinha, porque agora, obviamente, eu coloquei ela num outro arquivo. Ok? Evidentemente ela não vai aparecer aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Input e aí colocar introdução. Eu não preciso colocar .tech. Ah, eu poderia colocar .tech, mas eu não preciso porque ele entende que é um arquivo tech, tá? Ele já espera. eu posso vir aqui e colocar input e ele colocar dados, né, onde vai ter a minha seção 2, por exemplo. Eu posso vir e colocar input e colocar a seção final que é a conclusão, né, e eu teria que criar todos esses arquivos aqui. Então, Tony, veja só, eu vou só demonstrar isso com introdução, né? Quando eu venho input introdução, ele vai voltar a ser o 1, porque ele vai pegar tudo que está dentro desse arquivo introdução aqui, colocar nessa parte aqui e aí continuar compilando. Então, eu consigo ter documentos menores, mais, assim, mais fácil de gerenciar, ok? Então, ao invés de ter tudo... É outra vida. Como? É outra vida, né? É outra vida. Pois é. É como se a gente pudesse ter vários arquivos Word, né? E acho que até tem gente que faz isso, né? Que divide a introdução numa parte, né? Porque fica muito mais fácil. Você vai... Você vai ter... Os capítulos da tese, das coisas, a gente vai ser separado. Vai ser separado, né? E aí, no meu caso, eu fiz tudo separado também em vários arquivos LATEC, né? E aí, eu ia editando eles especificamente. Aí, a vantagem disso é que é o seguinte, lembra? O LATEC tem esse problema, de fato, de que ele é muito lento de compilar, que é uma coisa que realmente irrita, não é mal, tá? Porém, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e falar assim, olha, eu estou trabalhando com a minha... Eu quero que tenha capa, tudo bonitinho, eu quero que o meu preâmbulo seja carregado, porque, afinal de contas, o preâmbulo está nesse arquivo aqui. Ele que vai falar para mim que está em português, os pacotes que tem que carregar, etc. Mas eu posso falar assim, eu não estou trabalhando com a introdução, eu não estou trabalhando com a minha conclusão, né? Então, eu posso vir aqui e comentar tudo. Conclusão. Eu estou só trabalhando, de repente, com o meu capítulo 1, que chama, sei lá, a revisão bibliográfica, né? de revisão bíblica, né? Você pode o nome que quiser, não pode por espaço, o nome de arquivo, mas pode colocar underline ou miffin, né? Ou pode ser tudo junto também, enfim. Estou lá trabalhando a minha revisão bibliográfica, então eu descomento essa linha aqui e aí ela vai ficar com o número errado, lógico, né? Vai ser como se fosse a primeira sessão, o primeiro capítulo da minha dissertação e não a introdução. Mas não tem problema, porque eu diminuo o tempo de compilação. E aí, quando eu for, de fato, produzir a versão final, eu venho aqui e descomento esses inputs, três segundos para fazer isso e compilo. E pronto, eu tenho a versão final da minha dissertação com tudo, tudo bonitinho, com os números corretos e não tenho que preocupar com absolutamente nada disso. E, aliás, depois a gente vai ver amanhã também como colocar, acho que amanhã, amanhã, na sexta que vem, a gente vai ver como colocar figuras e a gente vai ver também que as figuras não que irão para o terceiro lugar. Então, legal. Mais alguma... Ah, Rafael, obrigada. Obrigada, muito boa. seu curso. Estou gostando. Que isso, que isso. Então, gente, acho que assim, a gente tem 15 minutinhos. Vou fazer uma última passada, então, no que a gente vai discutir na semana que vem, para a gente já ficar com isso meio que preparado na nossa cabeça, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu curso form e tal. Eu vou recompilar. Então, tem esse problema, a Tônia, quando eu passo de arquivo para arquivo, ele não mostra o PDF antigo, eu tenho que recompilar, porque isso é uma... Podia ser diferente. Eu vou recompilar rapidinho aqui, a gente vai discutir um pouquinho o que está no sumário, eu vou mostrar mais ou menos qual vai ser a divisão para as próximas duas aulas, assim, vocês sabem também o que vai acontecer. E os cinco minutinhos finais que sobrar, a gente fica, a gente faz perguntas, se tiver perguntas. E, gente, não se sintam presos, está o horário até as 11h30 mesmo, então, eu só abri esse espaço porque eu acho que faz sentido ter muita pergunta mesmo, tem muita dúvida em relação a gente vai falar aqui. Rafael, posso fazer uma pergunta? Quando você compila, tudo o que você faz fica salvo? Tá. No caso do Overleaf, para você salvar tudo, eu recomendo que você venha aqui e faça o download do PDF. Ok? Então, você compila aqui e faz o download do PDF. Isso aqui vai estar sempre salvo, o código fonte vai estar sempre salvo, então, você sempre pode recompilar ele. Mas, no caso do PDF, ele não está aqui. Ok? Ele não está em nenhum lugar aqui. Veja, por exemplo, o meu artigo .tech que a gente estava trabalhando, né? Não tem na mesma pastinha lá de exercícios um PDF que foi gerado. Eu tenho que vir compilar e daí fazer download do PDF, porque isso é uma limitação do Overleaf. Quando a gente trabalha offline com uma instalação de lata aqui no computador, aí sim, toda vez que você compila um arquivo, gera um PDF, aquele PDF nunca vai sumir da sua máquina, a não ser que você delete ele ou recompile, porque ele vai sobrescrever o arquivo, né? Com o mesmo nome. Então, Fez sentido? É, mas em termos de código, ele vai salvando automaticamente. Salvando automaticamente. Sempre que tudo vai estar. Tá, tá certo. Obrigada. Não tem que se preocupar com isso. Assim, está tudo aqui. É, mas faz sentido. Talvez ficar gerando o PDF se você não terminou ainda. Embora, às vezes, a gente tem toque, né? A gente vai gerando. A gente vai gerando, assim. Embora eu tenha, às vezes, meio toque, principalmente no começo de ficar gerando PDF lá. Será que deu certo o que eu fiz aqui? Então, eu tinha um pouco esse toque, assim, mas vai passando com o tempo. Não, tudo bem. Você pode recompilar e olhar, mas, assim, não precisa você ficar guardando o PDF, eu acho. O principal é o arquivo. E, na realidade, isso é uma vantagem, né? Porque o arquivo de texto do LATEC, o primeiro lugar que o LATEC, a primeira versão, é dos anos 80, né? É lógico que se você tentar compilar hoje em dia um arquivo do LATEC, não vai dar muito certo. Mas é possível. É possível, pelo menos, minimamente, você olhar o que estava escrito. Porque qualquer notepad do mundo abre isso aqui. Então, assim, se o Word 2500 foi inventado, você não vai conseguir abrir os arquivos do Word 2020. A gente sabe que tem esse problema de... ele vai mudando com o tempo e aquele arquivo não é interpretado mais da mesma maneira. Mas como isso aqui é texto, texto puro, isso aqui pode ser interpretado para sempre. Pela máquina e pelo computador. E mesmo que o LATEC seja perdido num desastre, assim, não exista mais nenhum compilador de LATEC no mundo. Isso aqui não é inteligível, né? Então, tem ENF, de ênfase, de ênfase, né? Tem o text-TT de teletipo, que é aquela ponte de... Entendeu? Então, a gente... A gente perde em legibilidade, assim, isso não está demonstrado para a gente, como é que a página seria na tela, né? Mas a gente ganha em resiliência dos arquivos também, ok? Sem falar em simplicidade. Bom, nas... É, porque o XML tem umas coisas meio complexas que não é tão... Não é tão... Legível, né? Intuitivo. Pois é, o XML tem um problema de legibilidade. É, você vai fazer uma tabela, pelo amor de Deus. Você deve fazer um curso para fazer a tabela. Já vendo lá, tem que tabela. Bom, vamos dar uma olhada que a gente vai ver na aula que vem. A gente viu, né, como carregar um pacote. A gente vai discutir, rapidamente, só um retomado, então, de como carregar o pacote de poliglossia, ver documentação no CETAM, o que é o... Eu não vou lembrar agora o que significa CETAM, mas é CETAM.org, é onde todo mundo que faz pacote posta os pacotes lá. É um repositório, né? O Comprehensive Tech Archive Network. Então, é a rede de tech completa, né? Então, é a mais completa que existe. Existem outros sites de referência, outros lugares para você aprender sobre tech. Mas é o seguinte, cada um desses pacotes que a gente carrega tem documentação, explicando quais são as várias opções do pacote, os vários comandos que ele traz. A maior parte das vezes a gente não vai ter que usar tudo, a gente vai usar o básico, o feijão com arroz, tanto que na documentação desses arquivos ele geralmente mostra assim, ó, o que é o básico? Você usa isso aqui, acabou. Mas isso também depende da boa vontade do escritor da documentação do pacote, tá? Mas a maior parte dos pacotes é muito bem documentada, isso é muito útil, é claro, quando a gente está trabalhando com pacotes, vou repetir, mas enfim, para a árvore sintática, por exemplo, isso é ótimo, porque tem vários exemplos de você só copiar o código e mudar, né? Depois a gente vai ver o que são fontes exatamente, qual o conceito de fonte, na tipografia, como usar elas no LaTeX, como mudar a fonte, de repente aqui eu quero mudar para Times, né? Que algumas publicações exigem Times, né? Times New Realm, então é possível mudar a fonte, a gente vai ver qual que é a fonte padrão do LaTeX, como mudar o layout de página, ou seja, o que vai disposto em cada parte da página, mudar, por exemplo, colocar um texto centralizado, coisa do tipo, aqui, esse posicionamento de texto, espaçamento também, uma coisa muito legal, a gente não tem que ficar dando, não tem como eu colocar um monte de espaço aqui entre este parágrafo, por exemplo, e este, né? No Word a gente pode fazer isso. O que a gente ganha com isso? Bom, a gente facilmente coloca um distanciamento entre dois parágrafos, né? Muito fácil fazer isso. Por outro lado, a gente não controla, então no texto isso pode ficar um pouco, a palavra é inconstante, não é, irregular, né? No LaTeX é possível fazer assim, um vertical space, né? de dois centímetros, exatamente, vai ter dois centímetros entre esse parágrafo e esse aqui. Isso é extremamente útil em certas representações, de repente em tabela, coisa do tipo, né? A gente vai ver como criar listas, como tabulares e tabelas e qual é a diferença entre os dois, ok? Então tem conceitos diferentes. Uma tabela é um tabular, mas um tabular não é uma tabela, necessariamente, aqui, essa é a ideia. A ideia é que o tabular é uma maneira de dispor texto, né, de maneira tabulada, e tabelas são construtos mais, menos sobre como o texto está disposto e mais sobre o fato dela ter informação. Aqui a gente vai ver qual é essa distinção, como colocar imagens, ok? Então acho que a gente consegue facilmente cobrir isso no próximo encontro, na sexta-feira que vem. E aí provavelmente, no último dia, a gente vai discutir isso aqui, a classe Benitec, como fazer bibliografia, macros, que é uma coisa super poderosa, ou seja, você pode falar assim, eu posso criar uma macro aqui e falar assim, novo comando, ok? Eu vou chamar meu comando de espaçamento, espaçamento, e aí, toda vez que eu digitar espaçamento, ele vai criar um espaço de dois centímetros para mim. Então eu tenho um espaçamento rigoroso de dois centímetros, eu coloco isso aqui lá no preâmbulo, né, e aí toda vez que eu chamar a macro espaçamento, ele vai criar um espaço de dois centímetros para mim, por qualquer motivo que eu quero criar entre parágrafos, né, nesse caso, porque é um espaço vertical, vis-space, né, e aí se no futuro, né, você chega esse orientador e fala, cara, dois centímetros aqui está terrível, vamos colocar um centímetro e meio, você facilmente muda lá a macro um centímetro e meio, recompila e pronto, mudou o documento inteiro. No hoje isso é infernal, né, porque você tem que vir e deletar as linhas extras uma por uma, a gente vai ver como fazer isso e coisas mais complexas também, porque é possível você criar macros que tomam argumentos, enfim, é possível você recriar o LATEC usando macros, porque o LATEC é um conjunto de macros. E aí, provavelmente, uma horinha, a gente deve gastar em pacotes específicos para linguistas, tá, que é a única parte específica do curso, que a gente vai discutir transcrições fonéticas usando um pacote chamado TIPA, como digitar essas transcrições diretamente no texto, ok, a gente vai ver isso, o pacote FOREST, que é para fazer árvores, não só árvores sintáticas, mas árvores de maneira geral, e aí existe um modo para linguistas para fazer árvores sintáticas com movimento, representação de movimento, é lindo, e depois como usar o Linguex para quem trabalha, por exemplo, com línguas indígenas, ou então comparação entre línguas, você consegue fazer glosas, colocar os exemplos, todo esse tipo de coisa usando o Linguex e fazer referências cruzadas, eu vou ensinar junto com isso, mas enfim, a gente já viu, mas eu vou revisar de novo. Essa é a ideia, gente, a gente tem cinco minutinhos ainda, quem tiver perguntas, fique à vontade, e é isso, eu vou, eu devo criar um, o que vocês acham de criar uma lista de e-mails, ou as coisas do tipo, para quem está interessado. Então eu devo, se tiver quórum, eu mando lá, a gente entra nessa lista e aí a gente vai se comunicando por lá, tudo bem? Maravilha, gente, obrigado de novo. Nossa, Rafa, legal que deu certo, acho que está funcionando o formato, e até sexta-feira que vem, então, gente, se cuidem. Até, valeu. Até mais, gente. Até, valeu. Obrigada, adorei. É isso, que bom, gente. Obrigado.